Bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos e seguidores deste canal, bom dia, hoje dia 16 do sete de 2023, exatamente agora são 8 horas e 37 minutos, 8 horas e 37 minutos, alô você que está me assistindo, alô você que está me acompanhando, alô você que está nesse momento aí, nessa tela, assistindo esses vídeos, ouvindo a minha voz, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, que vocês sejam abençoados no nome de Jesus, porque aqui agora nós estamos iniciando a subida aqui da Serra do Mutum, Jaguaquara, eles falam Serra do Jequié, mas não é, Serra do Jaguaquara, a famosa Serra do Mutum, eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, TR116 aqui, Serra do Mutum, Jaguaquara, e hoje está um dia assim, fechado, né, para não chove, mas também não clareia, né, está escuro, está brusco, né, o tempo, e aí eu vou registrar aqui essa serra agora, nessa manhã maravilhosa, uma das várias vezes que eu já registrei, né, gente, porque já fiz, já fiz vários vídeos aqui subindo, descendo, né, mas de qualquer forma, a gente vai assim, atualizando para vocês, como está o movimento hoje aí, no dia 16 de setembro de 2023, exatamente às oito horas e trinta e oito minutos, não é mesmo? Então, sendo assim, nós vamos aí subir na Serra, né, aqui é a segunda faixa, a carreta está lá na terceira, né, e a primeira minha esquerda está lá na contramão, descendo, né, eles alargaram essa pista aqui para nós, que era muito apertado subindo, agora eles apertaram descendo e alargaram subindo, né, foi muito bom a atitude deles, porque nós estávamos precisando disso, né, porque muita gente caía nessas canaletas aí por causa disso, né, e como eu, até que um dos meus seguidores aí, o Azir aí, ó, esse é um carro, meu sobrinho tem um desses, mas é um prata, bonito demais a conta, tá, tem uns meus seguidores falando, é, rapaz, esse caminhão seu roda demais, hein, preciso de uma revisão, né, porque estava vazando água na outra viagem para o Caracajú na semana passada, e realmente estava, aí eu, me despertou, né, gente, me despertou, porque a gente vai rodando, 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 aí eu cheguei lá, eu abri uma hora de serviço para ele e internei ele, meu caminhão está lá internado, esse aqui é outro caminhão, mas até bonzinho também, tá, não está ruimzinho não isso aqui, e os caminhões lá estão tudo com medo, né, os caras aceleram de qualquer maneira para lá, e esse aqui, gente, é o mesmo ano do meu, só não é automático, só não é vidro elétrico, retrovisor elétrico, né, só tem ar-condicionado, né, interclima tem também, mas não é, na porta não trava elétrica, né, o retrovisor não é elétrico, os vidros não são elétricos aqui, é manual, né, e são coisinhas simples, né, mas porém ele está bonzinho, bonzinho mesmo, pode ver aqui, nós estamos subindo até bem, né, subindo no meio das carretas aqui, e esse aqui, a frota dele é 600, né, 600, e o que eu trabalho com ele é 620, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que ele nos concedeu, né, que eu não posso deixar de fazer isso, só estava fazendo a introdução aí para vocês entenderem aí, o dia, a data, ao local, né, falei sobre o caminhão, que eu internei o meu e esse aqui, né, é improvisado, né, então agora eu quero, depois que eu fiz a introdução, agora eu quero agradecer a Deus, não é isso? Senhor Deus e meu Pai, o poder que há no sangue do Cordeiro, eu quero te agradecer. Obrigado, Jesus, por essa maravilhosa manhã que nós estamos vivendo. Obrigado, meu Deus, por essa maravilhosa manhã que o Senhor nos concedeu, para que nós pudéssemos estar aqui, neste momento, registrando essa passagem aqui pela Serra do Mutim. Eu quero te agradecer, Jesus, obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor esvaziou da sua glória, se fez carne em Cristo Jesus e veio aqui na terra e se entregou na cruz do Calvário e derramou o seu próprio sangue para pagar o preço pelo nosso pecado. E sendo assim, meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu hoje enxergo, vejo, necessito, preciso, e eu quero que eu tenha necessidade de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, de sentir a Tua graça, Tua presença. Sem Ti, Senhor, é impossível viver nesse mundo de hoje. Sem Ti, sem a Tua presença, é impossível nós sermos felizes. O homem pode ter todas as riquezas da face dessa terra, mas se ele não estiver na presença do Deus vivo, mas se ele não tiver a presença do Espírito Santo, que foi otorgado pelo Seu Santo Filho, Jesus Cristo, o Consolador que Ele nos prometeu que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfão e que enviaria um Consolador. Sem esse Consolador, sem esse Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, mas que nós recebemos, é impossível viver nesse mundo. Você pode ter o que quiser aqui na Terra, mas se você não estiver na presença de Deus, você está sozinho, sozinho e sozinho. Porque na hora que você precisar, os mais próximos de você vão estar bem longe. E aí aquele que estava longe, que é o Cristo Jesus, aquele que você encostou de lado para adorar a sua riqueza, para adorar os seus bens, para adorar aquilo que você tem, esses bens não vão te ajudar em nada. Por quê? Porque eles não podem fazer nada, porque não tem poder. Mas agora o Cristo, o Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sinto, Ele tem todo o poder. Essa é a verdade. Então eu quero agradecer o Senhor, em nome de Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Eu peço, Senhor, Pai, que estejam conosco nessa manhã. Abençoando a minha vida, abençoando a vida de cada um que está nessa estrada. Abençoando a vida de cada um que está em busca da defesa do Teu pão, a defesa das Suas responsabilidades, dos Seus filhos, das Tuas esposas, da Tua família, ou mesmo da Tua vida. Oh, Deus soberano, pela Sua misericórdia, Pai, que nós clamamos na cruz do Calvário. Pela Sua misericórdia que o Senhor diz que a Sua misericórdia é impenida. E assim, Pai, eu busco no Senhor a Sua misericórdia, para que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, nos proteger de todos os inimigos, dos perigos, das tentações, livre de pecar contra Ti, Senhor. Dá-me discernimento de espírito e sabedoria do que vem da parte do Senhor, para entender verdadeiramente o Teu Evangelho, através do sangue do Cordeiro, com o poder que Ele deixou conosco, para que eu possa fazer a Tua vontade, meu Deus. Oh, Espírito Santo, meu Deus, nessa manhã eu entrego nas Tuas mãos mais um dia, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai, a minha vida e a vida de todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Que a minha voz seja a Tua voz falando na mente, no coração e no espírito e no ouvido desses que estão me assistindo agora. Mas que as minhas palavras também, Senhor, sejam as Tuas palavras que entram para a mente, para o coração e para o espírito desses que estão me assistindo. Que Teus olhos sejam abertos, Senhor. Mas eu peço também, Senhor, intercedo pela Sua misericórdia, pelos meus amigos e inimigos. Que os meus inimigos vejam a Tua presença em mim. Que os meus inimigos mudam, sejam transformados e que eles possam ter outra visão daquilo que eles enxergam em mim hoje. Porque onde há a Tua presença, onde há a Tua luz, alguma coisa diferente tem que acontecer, meu Pai. Alguma coisa tem que acontecer porque este meu inimigo vai ser transformado em um maior amigo. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que cria, é o Deus que muda, é o Deus que transforma-se. Então, sendo assim, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por isso. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão enfermos nesta manhã. A enfermidade está corroendo os ossos, Pai. E a doença dos ossos, no Velho Testamento, no passado, não tinha cura. Era uma doença temembrosa. Mas o Senhor é o Deus dos teus, Senhor, Senhor, os médicos dos médicos. E o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso que o Senhor é onipotente, Senhor, tem poder para todas as coisas. Por isso que o Senhor é onipresente, está em vida ao mesmo tempo. No mesmo tempo que o Senhor está comigo aqui, no mesmo tempo que o Senhor está com aqueles que estão necessitando do Seu Doce Santo, de uma cura, de uma transformação e também de uma salvação. Então, Senhor, sonda mentes e corações porque o Senhor é onisciente. Oh, Deus soberano, a Sua licença, Pai, está em nós. E sendo assim, Pai, que estes que estão assistindo agora, que eles possam sentir a presença do Senhor. Que eles possam ser tocados pelas minhas palavras, através da Tua palavra que vem aos meus lábios. Que nessa manhã, eu entrego a vida de cada um de vocês, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Eu entrego a vida de vocês, nas mãos daqueles que criou o céu e a terra. Eu entrego a vida de vocês e a minha também, para aquele que pode reconstruir tudo aquilo que foi destruído na sua vida. Para aquele que pode transformar tudo aquilo que foi destransformado na sua vida. Oh, Deus, pela Sua misericórdia, eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Abenço a cada um que está me acompanhando neste canal, a cada um que contribui neste canal. Oh, Espírito Santo de Deus, tem tantas pessoas definhando com doenças, com dificuldades financeiras, com dificuldades na família, na saúde, Senhor. Alguns estão começando o tratamento agora, outros estão a caminho, outros já estão finalizando, outros estão definhando, Senhor. Que só o Senhor pode dar a vida de volta para ele. Mas o Senhor que ressuscitou o Yuri um dia. O Senhor que levantou o Yuri da sombra da morte. Vai de encontro a este, Pai. Vai de encontro a este. Eu sei que ele está me ouvindo agora, neste momento. Eu sei que essa pessoa está necessitada. Por dentro dele está todo acabado. Só um abismo. Mas a palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo, ele pode chegar até este lugar, mais distante do homem. Só a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, pode chegar neste lugar. E com o glisse abismo que está dentro dessa alma, que está sofrendo, clamando e chorando, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Porque aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Por isso que a tua palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, meu irmão, você vai ver o poder que Deus tem de te curar. Se você crer, você vai ver o poder que Deus tem de transformar a sua vida. Se você crer, você vai ver o poder que Deus tem para levantar mortos. Porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, homem, no corpo homem, ele pôde transformar, ele pôde ressuscitar os mortos, curar cegos, fazer os coxos andarem. Então assim, Senhor, hoje não é diferente. Porque o Senhor tem todo o poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu clamo a ti e entrego a ti. Amém. Meus irmãos, nós estamos aproximando aqui agora do entrocamento de Jaguaquara. E quando fala em trocamento de Jaguaquara, eu lembro do meu amigo lá, Juarez, lá de Tiro Sul. E Tiro Sul é para dentro aqui, aí é Tiro Sul, é... Limeiro do Tabocal, né? É... Tem um outro amigo também, que é lá desse Tabocal aí, ó. Laje do Tabocal, Laje do Tabocal aí, ó. E tem também o irmão do Juarez, que é daqui, mas todos eles moram no Rio. Um abraço especial para essa família maravilhosa. Alô, você! E que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês, no poder que há no sangue do Cordeiro. Amém? Um abraço especial para vocês aí, viu, gente? Em nome de Jesus. Hoje, dia 16 de setembro de 2023, exatamente, eu quero deixar o meu abraço aí, o meu abraço especial aí para o irmão do Zé Américo, que fez aniversário ontem, acho que é do Zé Antônio, né? Irmão do Zé Américo, lá de Aracaju, eles estão lá em Aracaju, chegaram lá ontem à noite, né? Que Deus abençoa eles, que Deus ilumine a vida deles, e que Deus abençoa também o aniversariante, o irmão do Zé Américo. Parabéns, viu, meu irmão? Que a graça de Deus esteja contigo aí, viu? E que essa data repita por muitos e muitos anos. Eu quero também agradecer a Deus e parabenizar todos os aniversariantes do dia 16, seja ele quem for, onde ele estiver, se ele estiver ouvindo a minha voz, que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. E aqueles também que vão aniversariar amanhã, dia 17. Inclusive, eu tenho um amigo, primo, um amigo mesmo chegado, que aniversaria amanhã, Carlos Alberto Miranda, um abraço especial para o Carlos Alberto, ou, Carlos Alberto, Deus abençoe você, meu irmão. E que essa data de amanhã, dia 17, repita por muitos e muitos anos da sua vida. Porque o meu vai ser dia 19, vai ser depois, vai ser na quarta-feira, em nome de Jesus. Então, eu peço a Deus para que abençoe a minha vida também, me dê sabedoria, me dê discernimento de espírito, curso, poder e glória, para que eu possa fazer a obra dele, em nome de Jesus. Para que eu possa continuar a obra dele, aqui na terra. Para que eu possa alcançar a morada eterna, através do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero deixar aí o meu abraço para o Carlos Alberto. Que Deus possa abençoar ele. Que Deus possa abençoar e parabéns para todos os aniversariantes do mês de julho. Todos os aniversariantes. Todos, sem exceção. Para quem faz aí aniversário do mês de julho. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. No poder que há no nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês. Para que vocês possam ser felizes. Debaixo do poder e da glória do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero deixar o meu abraço também aqui para todos aqui de... de... Jaguacuara, né? Quem mora lá em Jaguacuara. Tem uns puxadores de verdura aí. Muito amigo meu. Tá de Jaguacuara. Um abraço especial para eles. Um abraço especial aí para todos aqui de trocamento de Jaguacuara. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês. e muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado aí por mim acompanhar aí nessa... nessas jornadas, né? Jornadas da vida. Que todo dia estou aí na estrada. Que o Espírito Santo de Deus nos dê força e sabedoria e união. Para que nós sejamos um só diante de Cristo. Amém? Então, eu quero deixar aí o meu abraço aí. Estender o meu abraço para todos os aniversariantes, tá? E... E que nós estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu vou começar aqui também deixando o meu abraço aqui para o Ronaldo Duque, né? Ele é de Manuel Venturino. Ô, Ronaldo Duque. Bom dia. Bom dia. Nesse dia 16 de setembro de 2023. Às sete e meia da manhã eu estava tomando café lá na padaria. Agora estou passando aqui em trocamento. Mas eu tomei café lá na padaria. Agora de manhã, tá? Um abraço especial para você, viu? Ronaldo Duque. Que Deus abençoe você. Abençoe a todos aí de Manuel Venturino. Além de você, tem muitos seguidores aí também que me acompanham. Olha, o meu abraço a todos vocês. E vou pedir um favor a vocês. Por favor. Por gentileza, tá? Em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o joinha. Não esqueça de conferir a sua inscrição. Por favor. Aqueles que não estão inscritos, inscreva, por favor. Tá? Às vezes você assiste na televisão. Você gosta do vídeo. Você gosta do canal. Nossa, assusta aí que aquele menino ali. Parece que ele ia correr, né? Largar a mão da mulher e correr na frente do caminhão, né? É um perigo, né, gente? A gente tem que dar muita atenção, né? Então, é... Você que assiste na televisão, você às vezes assiste na televisão, mas não deixe o joinha. Por favor, gente. É muito importante para nós. Muito valioso, né? O que eu estou observando aí é que às vezes eu coloco o vídeo aí e dá lá 200, 300 visualizações, mas dá aí 30, 40 joinhas só. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Vamos corrigir aí. Vamos ajudar, por favor. Não te custa nada, né? Só um tempinho, só um toquinho com o dedo lá, por favor. Nos ajuda e que nós vamos aí andar juntos de braços dados, né? E porque em Cristo somos mais fortes, né? Eu sempre uso essa frase, né? Juntos somos mais fortes em Cristo e Jesus. Por quê? Juntos, eu e vocês, mais a presença do Deus vivo, a presença do Cristo e do Jesus, nós somos mais fortes do que qualquer outra nação, gente. Porque onde há a presença de Jesus, há a presença de Deus, do próprio Deus. Onde há a presença de Deus, há transformação, há força, há poder e glória. Amém? Um abraço especial aí para todos vocês. Por favor, dá a minha ajuda aí. Eu quero deixar também o meu abraço aqui para o Aldo José de São Paulo. Ô Aldo, um abraço, viu? O Aldo aí acompanhou, é meu seguidor antigo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por tudo, viu? E que a graça de Deus esteja contigo. O Manuel Ferreira também, um abraço especial para ele. Que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. O José Raimundo de Araxá, né? Ô José Raimundo, um abraço aí, viu? Tem mais gente aí de Araxá e... Tem mais gente de Araxá aí me acompanhando, tá? O Berlândia, o Beraba. Olha, Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça de Deus esteja com cada um. Em nome de Jesus, tá? E muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado aí por me acompanhar. Mas, por favor, deixa lá o joinha para a gente, que é muito valioso. Deixa lá a sua inscrição. Depois você deixa o comentário. Assiste o vídeo todo. Aí depois você deixa o comentário, tá bom? Eu agradeço a todos, gente. Em nome de Jesus, tá bom? Primeira coisa, o joinha. Segundo, inscrição. E terceiro, o comentário, tá? É assistir e deixar o comentário, tá bom? Eu conto com vocês, tá? Eu estou insistindo, batendo essa tecla aí, gente. Porque eu estou vendo muita diferença, né? Porque se todos deixassem o joinha aí, para mim, isso vai dar força a esse canal. Porque tudo é contabilizado pelo YouTube. O YouTube contabiliza tudo. O joinha, comentário, inscrições, a hora, tempo de assistir. Tudo, gente, é monetizado. Tudo é computadorizado. Tudo é contado, né? É contabilizado. Contabilizado, tá bom? Então tem todos os detalhes. Quando a gente entra lá nos detalhes do YouTube, e aí a gente vê a diferença. Então por isso que eu estou batendo nessa tecla, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado, tudo, gente. O Ronaldo Barbosa, né? Um abraço especial para o Ronaldo Barbosa. Paulo Eduardo, de Guarujá, São Paulo. Um abraço especial para o Paulo. Paulo. Paulo Eduardo, né? O Aneilton Preita, de São José do Rio Preto. Um abraço especial, Aneilton. Deus te abençoe, meu querido. Que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus. Amém? O Ivan Silva, um abraço especial para o Ivan Silva, está sempre junto comigo também. O Sérgio Leocardio também, está sempre junto comigo. É um seguidor antigo, gente. Tem muito, muito tempo que ele me acompanha. O Sérgio Leocardio, está sempre junto comigo. Um abraço, viu, meu querido? O Gilmar de Irajuba. Vamos passar aqui agora, viu, Gilmar? Eu vou deixar gravando aí, você vai ver aí. Eu comecei agora ali na Serra do Mutum, e nós vamos passar aqui em Irajuba agora. Vou deixar esse meu abraço para você, viu? Que Deus abençoe você, Deus abençoe todos aqui de Irajuba. E compartilha meus vídeos aí, tá, Gilmar? Por favor, compartilha, tá? Compartilha meus vídeos aí. E cada um de vocês compartilhar com duas, três pessoas. Cada um de vocês que assistiram meus vídeos compartilhar. Olha, é contabilizado também. Muito obrigado. Mas que Deus abençoe vocês, e muito obrigado mesmo por me acompanhar. Dá essa força aí, viu, gente? Eu conto com vocês, tá? Eu conto com vocês, e vocês também podem contar comigo, né? Naquilo que nós necessitamos, porque aqui nós somos uma família, uma família que se importa com a sua. Se você está mal, a gente também vai estar junto, passando pela dificuldade. Mas se você está bem, nós também vamos estar bem, e juntos, né? Passando pela alegria e pela felicidade, tá bom? Então, chora com quem chora, sorri com quem sorri, e tristeza com quem está triste, e alegre-se com quem está alegre. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, não amanhece. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Maria Dias, né? Ela mora no Rio, mas ela é da Paraíba. Ela estava voltando lá da Paraíba para o Rio. Não sei se ela já chegou, né? Olha, Maria, um abraço. Deus te abençoa. Que Deus abençoe a sua viagem, se você estiver na viagem ainda. Se você estiver em casa, um bom descanso. E me confirma aí como é que estão as coisas. Tudo bem? Fez uma boa viagem? E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, minha irmã. Um abraço, viu? O José Zito de Jesus. Ele é de Monte Santo, mas mora em São Paulo. Um abraço especial, José Zito. Alô, você. Um abraço especial para você, viu? Que Deus abençoe você. E estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? O Paulo Marcelo, de Livramento, né? De Nossa Senhora. Livramento de Nossa Senhora. Ele fez aniversário dia 1 do 7 e a esposa dele dia 6 do 7. Um abraço especial para o Paulo Marcelo. Que Deus abençoe ele. E que essa data repita por muitos, muitos anos na sua vida. E que essa data também repita por muitos, muitos anos na vida da tua esposa em nome de Jesus. E todos aqueles aniversariantes do mês de julho. Um abraço especial aí do canal Viajando com a Lua. Que estamos juntos, gente. Eu tenho a maior alegria de fazer parte da vida de vocês. E eu tenho a maior alegria também que você faz parte da minha vida. Por isso que está aí meu zap à disposição. Por isso que está aí todos os meus passos, né? Se eu estou na roça, você sabe. Se eu estou em casa, você sabe. Se eu estou na estrada, você sabe. Então nós convivemos uma família. Por isso que eu digo que nós somos uma família. Que automaticamente vocês passam a saber aonde eu estou. Onde eu estou, vocês estão sabendo. Estão sabendo que agora neste momento, no dia 16 de sete de 2023, às nove horas e um minuto, eu estou passando aqui aproximando aqui de Irajuba, né? Passei trocamento de H4, estou aproximando. Todos sabem aonde eu estou passando, aonde estou indo, aonde estou voltando e quando estou em casa e quando estou trabalhando. Então, não tem nada obscuro. Tudo é livro aberto aqui neste canal. Amém? Um abraço. Que Deus abençoe você. Meu irmão Paulo, Marcelo, parabéns aí mais uma vez pelo seu aniversário. Parabéns pelo seu aniversário. da tua esposa em nome de Jesus. E o César de Medina, mas ele mora em Guarulhos. Ô César, um abraço César. César de Medina, gente, mas lá em Guarulhos é que em breve vai vir para Medina de novo. Gosta da terrinha dele, né? Vários aqui de Onha também, né? Um abraço especial para o César de Medina, mora em Guarulhos. Um abraço especial para toda a família dele aí. Ele pediu que mandou um abraço para todos, viu gente? Todos aí de Medina. Deus abençoe cada um de vocês. Ô César, se inscreva aí no meu canal, filho. Confere a inscrição aí, por favor. E deixa aí o joinha. Não esqueça, por favor, tá? Nos ajuda aí, tá bom, meu querido? Um abraço especial para você, viu? O Marcelino, ele é de Santana do Ipanema. Ô Marcelino, um abraço especial para você e para toda a sua família. Marcelino, seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Deixa aí, meu querido, aí a inscrição, tá? Confere a inscrição. Se está inscrito, deixa aí o joinha, por favor, tá? Eu agradeço demais. Se puder, né? Se puder aí, compartilha aí com seus grupos, seus amigos, vizinhos, né? E tem aí o Domício, Domício Pinto, de Santana do Ipanema também. Ele é daí. Talvez você até conheça o Domício. O Domício, ele sofreu um ABC, ele tem uma... uma sequela do ABC, né? Ele, o irmão dele, né? Talvez você até conheça ele. Ele é daí de Santana do Ipanema também. Olha, quando eu for aí, eu vou fazer questão de fazer, porque todo lugar que eu vou, diferente, então aí que eu gosto de fazer vídeo mesmo. E faz muito tempo que eu fiz entrega aí no altinho, aí em cima, aí nesse mercado aí, ó. a gente sobe direto aí ao centro, né? Passa Avenida direto, sobe lá em cima. Tem um mercado no alto. Eu já fiz entrega aí. Olha, Deus abençoe você, meu irmão. Nós estamos juntos, tá? E também o Domício. Domício, um abraço, viu? Domício, gente, eu coloco o vídeo rapidinho, ele tá lá comentando, ele assistindo. Domício, por favor, não deixe o joinha, tá? Não esquece de deixar o joinha, tá? E conferir a sua inscrição, por favor, tá bom? Um abraço especial pra você, um abraço especial aí para o meu amigo Marcelino. Que Deus abençoe todas as suas famílias e nós estamos em oração por você, viu? Domício, eu estou em oração, continuo orando por você pra Deus apaziguar seus dias aqui na Terra. Porque ficou sequela, ficou, o mais importante é estar contigo, que é a presença de Deus. Ai, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando a gente está em Cristo, pode cair os pedaços do corpo, mas a alma e o Espírito está viva, está bom, está livre, está purificado, está fortalecido no Espírito Santo de Deus. Ai, nada atrapalha a nossa vida, gente. Pode estar faltando um braço, a orelha, a cabeça, o olho, porque a palavra de Deus diz que é melhor entrar para o reino de Deus, para entrar para a salvação, né? Para a morada eterna, faltando um olho do que ter os dois e queimar um pouco no inferno. é bem pior, gente. Então, eu prefiro ficar aqui na presença de Deus, alcançando aí a glória dEle e a misericórdia para a salvação um dia e no dia de Jesus. É, gente, coragem, olha. também me laxou um lugarzinho para entrar ali, ó. O Paulo Cruz, né, de Lauro de Freita. Ô, Paulo, um abraço aí, meu querido, seja bem-vindo ao meu canal, tá? E estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Paulo Cruz, Paulo está sempre junto comigo também, um abraço especial para ele. E falar em Lauro de Freita, gente, tem lá o Natanael, um abraço especial para o Natanael de Lauro de Freita, a esposa dele, a Marisa Conceição, a Juvernita e tia dele, a Jacinete, né, Jacinete, sua prima, que mora em Salvador, um abraço especial. A Tatiana e o Valdo Esposel, que moram em Salvador também, um abraço. O 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 de você não, viu? Um abraço especial pra você, meu querido. Tamo juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Um abraço pra você e pra toda a sua galera aí, tá? E também o Bal de Candeias. Ô, Bal, um abraço aí. Alô você, Bal de Candeias. Deus abençoe você, meu irmão. Tá sempre junto comigo também o Bal, viu gente? Que Deus possa iluminar a vida dele. E nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. É, o dia ela vai clareando, né? O sol, parece que tá querendo sair, né? Querendo esquentar um pouquinho. Gente, eu quero deixar o meu abraço também aí para o Joaquim Sabino. Joaquim Sabino, ele morava lá no... mora nos morais, depois com os volantes. Agora mora na Paraíba, né? Que ele é de lá. Ele é aposentado da Esquil, né? Transportador Esquil. Que Deus abençoe aí toda a vida, toda a família dele. Abençoe ele. Abençoe toda a família dele em nome de Jesus. O Raimundo Donati Vaz Alegre. Um abraço especial pra ele. Um abraço especial. Ele mora em São Mateus. Vaz Alegre será, mas ele mora em São Mateus, São Paulo. Um abraço especial aí para o Raimundo. Um abraço especial aí pra toda a sua família, viu? O Armando Souza, né? De Lagoa do Boi, lá em Araci. Manda um abraço especial aí pra toda a sua família lá em Lagoa do Boi, lá em Araci. Que Deus abençoe, viu? O Eliel Ferreira. Ele é de Pernambuco, mas mora lá em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, tá? Um abraço especial aí para o Eliel Ferreira, viu? O Aldo José de São Paulo. O Aldo, um abraço, viu? O Maurício de Ribeirão das Neves. Um abraço especial pra o Maurício. Que Deus abençoe o Maurício e toda a sua família, né? Seus filhos que trabalham na Tambaza, sua esposa, toda a família aí. Receba aí a graça do Senhor e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, viu? O Paulo Eduardo Silva, ele é de Guarujá. O Paulo Eduardo de Guarujá. Um abraço especial pra ele aí. Que Deus abençoe você, meu irmão. E muito obrigado por me acompanhar aí, viu? Nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? O Hélio Novaes, gente, ele é de Piauú. Uma abraço especial pro Hélio Novaes. O Hélio Novaes teve aí um acidente vascular, né, gente? Eu tô orando por ele, tá? Eu tô intercedendo. Se você tiver aí me ouvindo, viu, Hélio? Dá aí uma notícia pra mim, por favor. Como que você está hoje? Por gentileza, tá? Que a graça de Deus continua na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? O Raimundo de Belo Jardim, né? Ele mora lá em Sumaré. É Sumaré mesmo? Santo André. Santo André, perdão. Santo André. E fala aí em Santo André também. Lá tem o Severino, né? E a tua esposa. Hoje vai estar lá no encontro. Tá todo ansioso lá pra ir pro encontro. Terapia, né, BR? Um abraço aí pra todos aí do Terapia, gente. Que tá fazendo o encontro lá hoje. Principalmente o... Principalmente o Rodrigo Nogueira, né? Que se encontra lá hoje no meio da galera. Rodrigo, um abraço, viu? Com todo respeito aí por você, pelo seu canal, tá? Todo respeito. Todo respeito também pelo canal do Terapia na BR. O meu carinho, o meu abraço a todos vocês. Sem exceção. Deus do... Do José Nil, o Criador. O Nilce Lisbeto. O Rinaldo Barros. O Isma, o Ari, o Josa. Toda essa família que faz aí. Família Januário. Edson Costa. O Márcio S500. Um abraço especial pra todas as galeras. A gente, todos. Todos, 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 sem exceção. Porque eu não vou lembrar o nome de todos, né? E o meu abraço também para o Laércio Coutinho. Um abraço especial pro Laércio Coutinho e toda a sua família. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Eu creio que nesse momento vai estar todos aí reunidos, né? Inclusive o Rodrigo Nogueira. Um abraço, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão. Então, representação aí da nossa união aí neste canal, né, gente? Parece que ficou tão gostoso, né? Depois que a gente uniu aí o canal tudo aí. É terapia, é viajando com a Lovocê. É Roda do Norte Leste e outros mais, né? Juntou todo mundo e se tornou uma família muito maravilhosa. É isso que Deus lá de cima, os anjos do Senhor, faz festa, né? Porque aqui embaixo nós estamos em festa, não é isso? Hoje vocês estão em festa aí, no enquanto. Então, lá em cima também vai estar em festa, não é diferente. Porque os anjos do Senhor, ele não tem corpo igual nós, corpo pecador, pecaminoso. Mas eles têm mente de ser humano, tá? Ele tem mente de ser humano, não é que ele é ser humano. Ele tem mente de ser humano, ele entende tudo, tá? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, comentamos. Mas eles também fazem festa. Se nosso espírito aqui embaixo, nossa alma está alegre, os anjos do Senhor também estão alegres. Porque ele faz parte da nossa vida, amém? Que Deus possa estar no meio de vocês, abençoando a cada um de vocês aí, no nome de Jesus. Deus abençoe um bom encontro para todos vocês aí. E muito obrigado, gente, pela lembrança de vocês aí. O Gilmar, né? Principalmente. O Rosa, que lembra muito de mim. O Agnaldo Barros, né? Excelentíssima pessoa, viu? Que está sempre lembrando de mim, gente. Muito obrigado, meu Deus, tá? Muito obrigado, meu Deus. Tem um outro menino aí que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui. É porque ele ontem mesmo mandou mensagem para mim. Mandou uma foto. Esqueci o nome dele, meu Deus. O Gilmar, gente, fugiu aqui, gente, é nome de tanta pessoa, né? Que a gente acaba misturando também, né? E aí vocês me perdoam aí, tá? Então eu quero deixar o meu abraço para ele também, tá? Ele está sempre junto, sempre acompanhando aí. Ele está sempre dando informações do grupo aí, como está aí vocês aí. Igual ontem, mandou uma foto, né? Junto com o Joseni, junto com a galera aí. Deus abençoe vocês, viu, gente? Em nome de Jesus. Nós estamos juntos aí, tá? Eu quero mandar um abraço também para a Dona Neuza, né? A Dona Neuza, ela fez aniversário também. Esposo do Juarez Almeida aí, do Tílio Sul aí, ó. Mora no Rio. Ela fez aniversário também dia 11, né? Dia 11, essa semana. Um abraço especial, viu, Dona Neuza? Que Deus abençoe você, viu? Deus te ilumina. Deus abençoe a sua data aí. Que essa data repita por muitos, muitos anos aí. Em nome de Jesus. E o Maurício, lá de Ribeirão da Neve, ele vai fazer aniversário dia 25 do 8 ainda. Mas ele já mandou para mim aqui antecipadamente. Eu quero parabenizar ele também, né? Que Deus abençoe a vida dele já antecipadamente. E que essa data repita por muitos, muitos anos na vida dele. E poder que há no nome de Jesus. Amém. O Duval da Copasa, lá de Teocotone. Um abraço especial para ele. E falando em Teocotone, eu quero deixar o meu abraço aí para o Júlio César. Ele mora aqui na saída de Feira de Santana para Zerrinha, né? Na Cidade Nova. Ele é a esposa dele. É um abraço especial para esse casal maravilhoso. Esses dois senhores que eu... Nós que eu amo em Cristo Jesus. É um casal de pessoas excelentíssimas. O meu carinho, o meu abraço para vocês, viu gente? Como irmão, como mãe, como pai, como família, né? Nós nos sentimos tão bem, né? Eu me sinto tão bem. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que são as pessoas simples, igual eu, né? Eles moram ali na Cidade Nova, na saída de Feira de Santana para Zerrinha. E mês passado eles trouxeram, gente, um pirão de milho, né? Pirão de milho, pirão de milho. Sei lá como é que fala. O que vocês falam. Nós falamos mesmo é mingau, gente. É mingau de milho. Ele trouxe para mim cá na estrada. Me esperou na BR lá. Olha, muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês mais uma vez. E falando em Teofotone, ele diz ele que é Teofotone. Ontem eu me estava falando. Ele diz que conhece toda a região lá, né? Tabacuri, Freigazã e tal. Olha, meu abraço, viu, meu amigo? Um abraço especial para você. Um abraço especial também para o Valdeci. Meu querido irmão Valdeci. Ele mora lá em Guarapari. Mas ele é Teofotone. Um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. E também o meu amigo Márcio Guilherme, de Feira e Santana. Ele mora no mesmo bairro do Júlio César, tá? Cidade Nova. Um abraço especial. Este aí que está me devendo uma costela de boi assada. Tem o Água na boca. Alô, você, Márcio Guilherme. Alô, alô, você, meu amigo camarada. Você é 10, viu, Márcio? Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão. Deus abençoe você, teu esposo, toda a sua família, viu? Aí na Cidade Nova. E também o Sodaílto, lá do bairro Tomba, que eu não posso esquecer dele, né? Deus abençoe você, meu querido. Que a graça de Deus esteja contigo. O Sodaílto, Dona Anice, Elso Carreteiro, Maria Clara, sua neta. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa que nós estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá? E tem também, ah, tá, o Regilu. Alô, Regilu. Um abraço especial para vocês aí, viu? Que Deus abençoe vocês. Gente, Regilu é um canal. Quem não conhece, entra lá. Deixa o comentário lá. Olha, eu vi o Geraldo comentando sobre vocês. E aí, por isso que estou aqui assistindo vocês. Deixa lá, viu? E vocês, Regilu, faz aí. Continua fazendo mais vídeos aí, colocando, por favor. E aí, nós vamos deixando aí o joinha para vocês. Vocês vão deixando o joinha para mim também. E nós vamos aí, vivendo e caminhando debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês aí. Que Deus abençoe vocês aí. Eles moram, gente, ali no bairro do Tomba também. Só que é do outro lado, né? Do Sodaílto, né? Eles moram atrás do posto Trevo. Um abraço especial aí para esse casal maravilhoso aqui, que é o Regilu. Amém? Amém? E eu quero também deixar o meu alô aqui para o Nivaldo de Jequié. Ô, Nivaldo, um abraço. O Nivaldo, agora de manhã, disse que estava indo para a missa, né? Levar as dentinhas para rezar. Ô, aleluia. Glória a Deus. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Abrindo os olhos espirituais para que enxergam a verdadeira face do Deus Todo-Poderoso, Salvador do céu e da terra, que é em Cristo Jesus, celebrado para nós. A tua paz. Tá bom? Então, eu quero agradecer a Deus aí. Que Deus possa abençoar vocês. Viu, Nivaldo, Dona Raquel, toda a família em geral. E que Deus possa abençoar vocês e abençoar a caminhada de vocês. Na presença dele, através da palavra de Deus. Amém? Aqui, gente, é a entrada de Irajuba, tá? Aqui é a entrada de Irajuba. Aí, ó. Irajuba, entra para dentro aí. Eu quero deixar mais uma vez um abraço especial aí para o meu jovem aí, que me acompanha, que me segue aí, que é daqui de Irajuba, viu? Um abraço, viu? O Agilson de Olhos d'Água das Flores, um abraço especial para ele. Ele que mora em São Paulo, né? Ele é sua esposa, mora em São Paulo. Um abraço especial para ele. E um abraço especial para os pais deles, que moram lá em Olhos d'Água das Flores. Deus abençoa esse casal maravilhoso aí, os pais deles que moram lá em Olhos d'Água. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí. Ô, Agilson, alô você. Bom dia. E também eu quero deixar um bom dia para o Érico e Cissa. Ô, Érico, um abraço, viu? O Érico, gente, ele é de Arapiraca, mas mora em São Paulo. Ah, tá. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Ele está com um apartamento para vender, gente. Lá no centro de São Paulo. Próximo a Paulista, tá? Quem quer comprar um apartamento aí, ó. Me parece que é de 70 metros quadrados. Tá? Um apartamento de 70 metros quadrados. Isso aí, gente. Se vocês interessarem, é só vocês me procurarem, tá? No meu zap. Que aí eu passo o zap dele e vocês vão aí. Vão aí entrar em contato com ele, né? E pedir para ver aí através de vídeos, né? Criar o apartamento, né? A apresentação daquilo que ele está para vender, né? Então eu quero deixar aí o meu zap. Já de uma vez. É 319-7512-2830. 319-7512-2830. E aí só me procurar, entrar no zap aí que eu vou. Aí eu passo o telefone. Eu ligo para ele, passo o telefone para ele, né? Ou passo o dele para você também entrar em contato com ele. E ele aí mostrar para vocês aí o que ele tem para vender lá. Diz ele que é um apartamento lá perto da Paulista. 70 metros quadrados. Tudo bem arrumadinho. Tudo condomínio certinho, bonitinho. Tá? E ele tem para vender porque ele vai embora para a Piraca para montar um negócio lá também. Um comércio. Né? São apartamentos muito, muito bom. Muito bom mesmo. Diz ele que é muito bom, tá? Érico e si. Isso é um abraço especial. Eu vou estar orando para Deus abençoar aí que você consiga vender esse apartamento. E montar aí o seu próprio negócio lá no Alagoas. Um abraço aí. Deus abençoa, viu? E por falar, gente, de vender apartamento, também tem o Tiago Barros. O Tiago Barros é do Rio de Janeiro, né? Da cidade de Santa Cruz. Da cidade de Santa Cruz. Ele tem uma casa para vender também que é dois andares, né? Dois andares. Na região oeste, né? Na... Na zona oeste do Rio, tá? Na zona oeste do Rio. Ele tem uma casa para vender. E ele também vai montar um comércio dele lá no Ceará. Ele está para lá, inclusive. Ele é a Negra Juju, né? Ele está para lá também. Porque ele vai montar lá um comércio também, tá? E aí ele diz ele que pega carro no negócio também, tá? E o apartamento dele lá... E a construção dele lá ele está vendendo por R$95.000. Com todos os móveis. Diz ele que vai tirar só uma televisão lá, tá? Aí vocês que querem aí interessarem aí de comprar essa casa lá no Rio. Entra em contato comigo também no meu zap, né? 319-7512-2830. E aí eu passo o telefone dele, tá? Faço tudo direitinho aí. Aí vocês entram em contato e ele mostra aí, manda um vídeo para vocês. Faço tudo direitinho também, tá bom? Que Deus abençoe aí vocês. Vocês que estão interessados aí em comprar, por favor, nos procura, tá? E vamos aí tentar vender aí a... Essas construções, né? Essas moradias. Para quem precise e quer comprar, né? Beleza. E para quem precisa e quer vender, também, beleza. Entendeu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu acabar de passar isso aqui, né? Porque tem hora que a gente tem que estar com atenção, né? Aí o Gameleira. O Gameleira é parente da Petian, viu gente? E a Petian... E a Petian é da... É da mesma da Total Frex, tá? Onde eu carrego lá no GQR. Então, meus irmãos, quem está precisando e querendo comprar aí apartamento, né? Lá em São Paulo, próximo a Paulista. Lá com condomínio, certinho, bonitinho. É só me procurar aí no Zap. Que eu passo o Zap. E quem quiser também e está precisando de comprar uma casa no Rio de Janeiro. Na cidade de Santa Cruz. Na zona oeste do Rio. Também é só me procurar, tá bom? Então, 319-7512-2830. 319-7512-2830 é o meu Zap, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E vamos aí torcer para vender. E tem um outro aviso para dar, gente. Hoje está acontecendo aí o Encontro Terapia na BR. E esse Encontro Terapia na BR, a gente vai vir com recheio de ajuda também. É, com recheio de ajuda. Por que de ajuda? Porque o Reginaldo Barros, ele rifou uma... Colocou 7, completa, gente. Colocou 7, não sei o que lá e tal. Eu não sei explicar direitinho, não. Mas vocês aí que se interessarem em ajudar, gente. Isso aqui é uma rifa, dá para ajudar uma pessoa necessitada. É a cunhada dele. A cunhada dele é a irmã da esposa dele. Irmã da Maria, a esposa dele. Ela tem apenas 26 anos. E ela está começando uma luta contra um suposto. Eu vou colocar suposto porque onde Deus quiser agir, de hoje para amanhã, Ele age e limpa tudo lá. Nós vamos ter essa dificuldade toda aí para derranjar um dinheiro, para pagar o exame dela. Mas na hora que fizer lá, vai estar limpo lá. Porque as mãos de Deus chegou primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu confio no Deus que eu sigo, gente. Se vocês confiassem como eu confio, se vocês cressem como eu creio, olha, o mundo era diferente. Eu tenho certeza. Se vocês cressem com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Oh, aleluia. Glória a Deus. As mãos de Deus vai estar no intestino daquela menina. E quando pagar lá o exame, que fizer minúsculamente o exame, não vai ter nada. Porque alguém já me deu testemunha aqui, que estava com esse problema na garganta. E ele pediu para me orar para ele seis meses atrás. E que ele ia fazer o exame. E que ele estava sentindo demais na garganta. E já estava já confirmado. E só faltava confirmar com um exame para fazer essa cirurgia. E quando ele fez o exame, já não tinha mais nada. E não tem mais nada, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele não tem mais nada. Ele disse para mim, olha, está limpo o meu pescoço. Não tem mais câncer na garganta. Não tem nada. Que Deus possa abençoar aí essa menina. E que aconteça o mesmo. Mas para isso nós temos que crer. Nós temos que ter fé. Nós temos que confiar. Nós não podemos ficar em cima do muro. Confiando no médico. Confiando no poder do dinheiro. No poder que nós temos nas mãos. Conhecimento, Estado. Não. Nós dependemos sim do dinheiro. Mas nós dependemos totalmente de Deus. Porque Ele que arranca o câncer. O dinheiro não tem poder para arrancar o câncer. O dinheiro tem poder para pagar, para consulta. Pagar para fazer o exame. Mas agora. E se precisar de dinheiro. Deus levanta, gente. Igual o Reginaldo Baus aí. Está levantando aí. Rifando aí. Vamos levantar o dinheiro para pagar o exame dessa menina. Quanto mais rápido possível. Porque tudo na parte do sacrifício. Vem de Deus. O sacrifício, gente. É para a gente não ficar aí colocando. O nosso poder. O nosso conhecimento. O nosso dinheiro. Tudo no lugar de Deus. É por isso que vem o sacrifício. Você pode ter dinheiro. Mas se você tiver sacrifício, é válido. Aí Deus coloca o sacrifício. Diante. Para provar que o dinheiro não é nada. Que o nosso conhecimento não é nada. Sem a presença dele. Você pode ter tudo. Mas se não tiver a presença dele, não vale nada. Mas também você pode não ter nada. Mas se tiver a presença dele, Ele levanta. Quem tem, traz para você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus. Porque Deus, gente. Ele faz. Deus, Ele está conosco. Se você confiar e crer, Ele faz para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. O nome de Jesus. Eu não sei falar. Eu não sei explicar para vocês. Assim, de uma forma melhor. Mas estou falando da mesma maneira. Como Deus coloca nos meus lábios. Confia. Crê. Por isso que Jesus colocou a prova da fé de muita gente. Porque muitos questionavam a Ele. Mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha. E Ele ressurgirá no último dia. Ah, Senhor, eu sei que no último dia haverá a ressurreição dos mortos. Eu sou a ressurreição. Olha. Olha o que Jesus disse. Eu sou a ressurreição. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele disse isso. Então, se a pessoa crer, você vai ver que a glória de Deus está contigo. Você vai ver que não tem doença. Não tem... A pessoa, se a pessoa estiver morta, ela vai ressuscitar, gente. Porque Ele é o dono da vida. Ele que tem a vida na mão, mas também Ele que tem a morte na mão. Tudo está no controle dEle. Tudo está sobre as mãos dEle. Então, e é isso que eu quero dizer para vocês. Que nós não podemos ficar em cima do muro. Ou cremos ou não cremos. Mas se cremos, nós vamos ver a glória de Deus. E vamos estar juntos. Vamos aí, gente. Estourar aí essa rica dEle hoje. Hoje. Porque a Maria disse se vender tudo hoje. Porque o dinheiro... Ele precisa do dinheiro rápido. Para pagar o exame dela rápido. Que isso é a corrida contra o tempo do ser humano. Mas um dia para Deus é como mil anos. E mil anos é como um dia. Isso significa... Isso significa que Deus não está preso ao tempo. Mas nós estamos. Por isso que nós ficamos correndo aí contra o relógio. Mas Deus pode chegar primeiro do que nós lá com as mãos dEle. Limpar o intestino dessa menina. Limpar todo o corpo dela. Toda a enfermidade. E amanhã ela amanhecer. Lúcida. Limpar de toda a enfermidade. No poder que há. No sangue do Cordeiro. E um dia subiu na cruz. E deu-nos poder para... Nos deu-nos poder para nós... Para que nós pudéssemos buscar nele. Essa glória. E esse poder. Ele quebrou o portão das eternidades. Ele abriu as portas da eternidade. Para que nós pudéssemos ter acesso. Direto ao trono da graça de Deus. Porque antes era só através de sacrifício. Matava os animaizinhos. Derramava o sangue. E assava a carne e comia. E ali o sacerdote fazia isso para você. Mas agora você mesmo pode ir para o joelho. Orar, interceder, buscar, jejuar. E Deus... E Deus lá do alto. Ouvirá o seu clamor. Ele vai ver as suas lágrimas. E vai ouvir o seu clamor. E vai agir. Conforme a sua necessidade. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos estourar aí as rifas do Reginaldo Barros. Vamos estourar essa rifa hoje. Inclusive o Carlos Dantes de Aracaju. E a Luciane Dantes. Um abraço especial para esse casal maravilhoso. Que Deus abençoe vocês e meus irmãos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Pelo coração que vocês estão tendo. Porque o Carlos Dantes ontem. A gente falou comigo. Geraldo. Eu aprendi com você. Eu aprendi a ajudar as pessoas com você. Eu aprendi a participar de ajuda. De pessoas que eu nem conheço. Que nem sei se vão conhecer nunca. Através de você. Por que gente? Porque eu já ajudei muita gente. E eu ainda ajudo. Porque não é só eu que ajudo. É vocês que ajudam a mim a ajudar. Entendeu? Vocês me ajudam a ajudar outros. Mas quem é que ajuda vocês? É o Senhor. O Criador dos Céus e da Terra. Ele que dá sentimento. Ele que abre as comportas do céu sobre a sua vida. E você sente aquele prazer. Aquela alegria em ajudar a mim. Para que eu possa ajudar o outro. Aleluia. E aí ele me disse. Olha, eu aprendi com vocês. Estou aprendendo muito com vocês. Gente, hoje. É ela que precisa. Hoje é o Reginaldo Barros. Que está rifando aí uma. Uma Globó. Hoje é ele que está pedindo aí a força. Dos amigos, né? Dessa família maravilhosa. Que é o canal Terapia na BR. E também o Viajano falou. Você que está junto. Está junto. Nós estamos juntos. Porque aqui nós estamos juntos. O que der para um, der para outro. Se vai sofrer, vai sofrer junto. Porque Jesus sofreu sozinho. Nós não quisermos sofrer com ele. E nem adiantaria. Porque nós não chegaríamos nem perto. Nós iríamos atrapalhar a glória dele. Mas ele pôs. Ele provou. Provou. Que era poderoso. Que ele é poderoso. Que ele continua sendo poderoso. Todo poder, toda honra, toda glória está nele. Para nos fortalecer todos os dias da nossa vida. Enquanto estivermos aqui na terra. Para que nós possamos morar com ele lá no céu. E receber a coroa da justiça. Que está nos esperando. Então eu peço a vocês o seguinte. Vamos nos ajudar. Então eu quero dizer. O Carlos Dantas e a Luciane Dantas. Lá de Aracajú. Eles compraram a rifa. Mandaram o dinheiro para a minha conta. Ontem. Mandaram o dinheiro para a minha conta. Para que eu possa comprar a rifa aí para vocês. Então quer dizer. Ele falou assim. Geraldo. Eu vou colocar na sua conta. E eu sei que você vai fazer lá. A sua. Atender a necessidade deles. Dá essa força lá. Então eu falei. Não. Pode colocar direto na conta deles. Não. Eu vou colocar na sua conta. Aí você vai lá. E não precisa nem dizer que sou eu. Mas eu faço questão de dizer gente. Para que vocês possam ver. Que o meu canal. Aqui nós somos uma família. São pessoas que passam. Tem o sentimento que eu tenho. São pessoas que passam sentir aquilo que eu sinto. São pessoas que não sentia. Não tinha. Não tinha essa direção. De sentir aquilo que eu sinto. Agora ele sente aquilo que eu sinto. Por quê? Porque um dia. Ele também precisou. E agora. Os olhos deles foram abertos. Por isso que Jó. Orava a Deus. Jó intercedia a Deus pelos filhos. Jó fazia tudo. Consagrava a Deus. Todos os dias. Aí um dia. Jó só não existia mais nada. Não tinha esposa. Não tinha filho. Perdeu tudo. Riqueza. Animal. Tudo. Tudo. Perdeu tudo. Toda riqueza. Só restava o forro de vida. E aí. O caquinho de telha. Para coçar. A lepra dele. E ele olhou para o alto. E falou assim. Olha. Eu conheci o Senhor. Mas agora meus olhos te veem. Aleluia. Vá lá em Jó 42. No livro de Jó. Capítulo 42. Examina gente. O que eu estou falando. Por favor. E agora meus olhos te veem. Isso que eu digo hoje. Para nós. É isso que eu digo. Muita gente conhece Deus. Só de alguém falar. Ah. Porque o Geraldo falou. Ah. Porque. Fulano no ciclano pregou. Ah. Porque o padre disse. Ah. Porque o Papa falou. Ah. Porque o pastor pregou sobre isso. Olha. Você conhece a Deus só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Por que gente. Meus olhos te veem. Porque ele só tinha o fogo de vida. E ele não tinha morrido ainda. Ele ainda tinha uma oportunidade. De vencer. Aquela tristeza. Aqueles. Aqueles dias difíceis. Aquela prova. E sair vencedor. E assim aconteceu. Porque ele confiou. Mas Senhor. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Olha. Eu conheci o Senhor. Só de. Só das pessoas falarem que o Senhor era bom. O Senhor era misericordioso. Que o Senhor dava riqueza. Que o Senhor fazia isso. Fazia aquilo. Mas agora não. Estou sentindo a minha pele. Agora estou sentindo a minha vida. Agora estou sentindo o meu corpo. O poder da glória do Senhor. E Deus deu para ele. Curou ele da lepra. Fez tudo certinho para ele. E deu ele ainda mais 143 anos de vida. Aleluia. E significa gente. 143 anos significa fartura. Ele viveu com fartura diante de Deus. Ele teve tempo depois para viver perante a face do Deus Todo-Poderoso. A vontade livre para fazer tudo aquilo que lhe concedia a Deus. Ô meu pai. Faça diferença na vida desses dois que estão me ouvindo. Ô Deus soberano. Faça diferença na vida desses dois que estão aí me acompanhando neste canal. Que estão me ouvindo. Ouvindo essa palavra. Que essa palavra ela vai de encontro ao coração deles. Que a minha voz vai direto ao ouvido. Entra na mente e desce ao espírito e a alma. Para que eles possam sentir aí a graça e o poder do Senhor. Em nome de Jesus. Ô Deus soberano. Pela sua misericórdia pai. Vai aí movendo o coração de cada um. Em nome de Jesus. Porque só assim Senhor. Nós vamos estar juntos aí. Para adorar o teu santo nome. Só assim Senhor. Que a tua palavra vai convencer o homem do pecado. E assim ele vai retroceder para junto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Então meus irmãos. Mais tarde viu. Vou passar aí o dinheiro do. Do Carlos Datos de Aracaju. Né. Para a esposa do. Do Reginaldo Barros. Né. A campanha aí da. Da rifa. Tá. Mais tarde né. Vou esperar chegar na internet boa. Aí vou ter que colocar esse vídeo também. E aí eu vou intercedendo a vocês aí gente. Vamos ajudar. Vamos aí estourar esses números aí de rifa tá. Vamos estourar mesmo. Vamos comprar isso aí. Vamos mostrar que nós somos unidos. Vamos mostrar que nós somos uma família abençoada. Debaixo da graça desse Deus. Que eu prego todos os dias. Desse Deus que nós servimos. Tá bom. Então eu quero. Deixar o meu abraço também aí. Para o Agenildo gente. O Agenildo ele é lá de lagarto. Eu fiz até um vídeo aí semana passada aí. De lagarto. A cunhada dele é igonete. Que tá com câncer também no intestino. Tá. Olha. Na época que ela achou câncer. Que ela encontrou câncer. Ela ia viajar. Mas o marido dela. Aí ela foi fazer exame. Tiago diagnosticou esse câncer. Aí ele não viajou. Aí eu comecei a orar por ela. Elas. Eles viram aí o meu canal né. Descobriram o meu canal. Pediu pra orar e eu orei. Aí depois ela. O marido dela mandou uma mensagem. Que estava tudo ok. Que ela estava bem. Né. Que ela estava bem. E que ela estava fazendo o tratamento. E que estava bem. Então eu quero saber a notícia dela hoje. Como que ela está. Tá. Por favor. Você aí que. O Agenildo né. O Agenildo é cunhado. Cunhado dela. Então por favor Agenildo. Você se você puder. Mantenha aí o meu informado. Por gentileza. Eu vou continuar orando. Intercedendo. Mas. Passa a minha situação. Para que eu possa emitir as palavras corretas. Diante de Deus. Porque sem saber da situação. Às vezes a gente ora de uma forma. E o certo seria de outra. Né. Em vez de ser de agradecimento. De invocação do nome do Senhor Jesus. Para uma cura. Para a libertação. Para a transformação. Para a mudança de planos. Né. Então tem. Nós temos que saber orar gente. Tá. Em nome de Jesus. Tá ok. Que Deus abençoe a vida dela. Abençoe a vida de toda a família. O Rubens Soares. Da Silva. Ele é de Camaragibe. No Pernambuco. Um abraço especial para o Rubens. Que Deus abençoe o Rubens. Aí gente. Onde é que o cara enfiou. Só a traseira dele aí. Aí. Ih. Olha. Olha para você ver. Desceu em pézinho. De bem né. Desceu em pézinho. Nossa. Aí é foda né. Deus é mais. Subindo hein gente. Aí. Inexplicável né. O explicável do inexplicável né. Deus é mais. O Laércio Júnior. Um abraço especial para ele. A Laureci Matos. A Laureci é lá de Joaílma né. Um abraço especial a Laureci. Ele tá sempre junto comigo. Muitos anos né. Quando abriu esse canal aí. A Laureci. A Laureci já estava. Já entrou no nosso canal aí. E tava junto com nós. E tá até hoje. Graças a Deus. Um abraço especial para ele. Para toda a família. E eu agradeço de todo o coração. Em nome de Jesus tá. O Almir né. Irmão do Juarez também. Um abraço especial para ele. E para sua esposa Regina né. Que Deus abençoe cada um de vocês. Elas que estão aí orando. Eles que estão orando aí para a gente né. Orando por mim. Pela minha família. Eu também estou orando por vocês tá. E eu necessito também de orações. E eu necessito também de orações viu gente. Por isso que Paulo disse. Orai uns pelos outros né. Orai uns pelos outros. Para que Deus possa nos fortalecer gente. Em nome de Jesus tá bom. Um abraço especial aí. Que Deus abençoe. O Aleandro Fagundes do Terapia. Tá sempre junto comigo aí no Zap também. Um abraço especial para ele. Gente o nome do rapaz é Ideraldo Cardoso de Salvador. Eu não consegui lembrar o nome de Ideraldo tá. Me perdoa aí. Mas agora eu vou consertar aí tá. Ideraldo Cardoso de Salvador viu. Um abraço especial. Meu irmão em Cristo também. Um abraço especial para ele. Para toda a família. E que Deus possa abençoar aí. A cada um membro da família dele. Em nome de Jesus. Amém. O Dona Izete Aparecido de São Paulo. Um abraço especial para o Dona Izete. O Paulo Fragoso de Conceição do Coité. O Roberto Silva de Conceição do Coité também. Um abraço especial. Júlio Novaes. Ô Júlio Novaes. Um abraço. Nós estamos juntos viu. Deus abençoe você viu. O Cínser o Valentim de Itaubaté. E o filho dele o Eliton. Deus abençoe ele. Ô gente o Eliton fez a. Fez aniversário dia 10 do 7 também. É uma semana agora viu. Um abraço especial para o Eliton aí. Para toda a família viu. O Marinaldo de Pesqueira no Pernambuco. Um abraço especial para ele. Ele também fez aniversário dia 13. Ô Marinaldo. Um abraço viu. Ele é de Pesqueira. Mas mora em Guarulhos viu gente. Ele é muito amigo do Kiko Bonessa. Alô Kiko. Kiko Bonessa. Um abraço especial para o Kiko Bonessa. Um abraço especial aí. Para o Adman né. O chofé. E Deus abençoe você viu Adman. Que a graça de Deus esteja sobre ti meu jovem. Deus abençoe você viu. E Adman chofé né. Um chofé. Também eu quero deixar o meu abraço para o Calu da Bahia. Ô Calu. Um abraço aí. Alô você. Calu é lá de Léus né. Calu da Bahia. E também aí a família Januário. LC Missões na Estrada. Firmato na Palavra. MVM Obex. Uma raridade. Esses três canais aí. Que são de uma família só. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Vamos estar juntos. Porque juntos somos mais fortes. Em Cristo Jesus. Amém. O João e Zélia também gente. Não posso esquecer desse casal maravilhoso. Que estou sempre acompanhando aí. Deus abençoe esse casal aí. Tá. João e Zélia. Eles moram em São Paulo. Mas são de cruz das almas né. Um abraço especial para eles. Um abraço especial também. Para o. O Jailto Videodrones. Lá de. Em Custa Mata. Alô Jailto. Um abraço. Deus abençoe você meu irmão. Você e tua esposa. Toda a sua família. Receba a graça de Deus. E tamo juntos aí viu. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E além do Jailto gente. Também tem o Carlos na estrada né. É isso mesmo. Carlos na estrada. É vizinho do Jailto lá. Um abraço especial para ele. Para a esposa dele. Para toda a família viu. O Carlos na estrada. Carlos na estrada. Nós gente tem várias pessoas. Vários seguidores lá. Não vou conseguir lembrar o nome dos outros. Na hora que eu lembrar eu falo viu. Que Deus abençoe aí. Cada um de vocês aí. Que me acompanha de Poço da Mata né. O Dennis Cru né. Dennis Cru também. Um abraço especial aí. Dennis Cru de Poço da Mata. Um abraço. Deus abençoe ele. E tamo juntos aí tá. O Luiz Silva e a Ivone né gente. De Jundiaí né. Luiz Silva e a Ivone de Jundiaí. São Paulo. Um abraço especial para eles. O Bailarino né. E a Dona Ana. Lá de Caxias do Sul. Ele trabalha na Patruz. Um abraço especial para o meu irmão em Cristo. A Pai do Senhor meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí. Em nome de Jesus tá. O Joaquim né. E a noiva dele. A Kaline. A Daline. Lá de Mata Verde. Um abraço especial aí. Para o Joaquim e a Daline. E também para os pais de Valdeonor. Valdeonor mora em São Paulo. Mas os pais dele moram em Mata Verde. Mata Verde gente. É na divisa da Bahia com Minas aí. Um abraço especial aí. Para Valdeonor também. Para toda a família aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E poder criar no sangue do poder. Amém. O José Carlos né. Irmão do José Américo. Ô José Carlos. Um abraço viu. Ele que fez aniversário ontem. Um abraço especial para ele aí. Que Deus abençoe essa data. Repita. Por muitos e muitos anos na sua vida. Eles que se encontram lá em Aracaju. Chegaram lá ontem à noite né. Um abraço para o José Américo também. Irmão dele. Um abraço para todos os irmãos que moram em Estância. E Maria Morena. Que mora em Aracaju. A Lúdice. Que mora no Rio. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa. Que está sempre indo comigo aí. A esposa do José Américo. Os filhos né. Genha toda a família. Que Deus abençoe cada um aí viu. O José Rodrigues. É motorista da transportadora Leotex. Um abraço especial para ele. Que Deus abençoe a vida dele também. Estamos juntos viu. Meu irmão. Estamos juntos aí na estrada viu. Que Deus possa estar contigo aí. Protegendo e abençoando. E livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Aí gente. Quem. Quem quiser aí comprar aí a rifa né. Da Glopossete. Do Reginaldo. Do Val. Se puder comprar hoje. Para ela sortear hoje. Já que se vender os números tudo hoje. Vai. Vai. Vai sortear hoje. Tá. É. Lá na festa lá. Do encontro né. Aproveitando aí o encontro. E ver se vai vender tudo. Se vender tudo aí. Vai. 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 Vai depositar hoje lá. É. Vai. Vai. Vai correr hoje lá. Ao vivo né. Ela vai colocar ao vivo. Então. Então. Quem quiser comprar aí a rifa. Diretamente na mão dela. É só. O Pix. É esse número. E o número do telefone também. É esse. Que ela vai atender você. É. Onze. Nove. Meia. Três. Quatro. Quatro. Cinquenta. Noventa. E nove. Onze. Nove. Meia. Três. Quatro. Quatro. Cinquenta. Noventa e nove. Maria José de Souza Barros. Ela é esposa do nosso amigo Reginaldo Barros. Que Deus fortaleça toda a sua família aí. Dar forças né. Dar forças aí. Sabedoria. Para nós lidarmos com a situação. E sair vitorioso em Cristo Jesus. Porque a nossa vitória já foi cravada na cruz do covário um dia. Amém. Para nós ajudar aí a nossa amiga Ireni né. Ireni é irmã da Maria. Que Deus abençoe a vida da Ireni. Todos os dias gente. Eu estou orando tá. Por quatro e meio. Estou intercedendo aí. Por ela. E por outras pessoas. Que estão necessitando aí. Que eu nem vou citar nome né. Porque tem muita gente tá. Muita gente. O Wilson né. Rodrigues do Pai do Limão também. Um abraço especial. Aí gente. Ele vai fazer dia dezessete também. Depois da manhã. Melhor. Amanhã né. Hoje é dezesseis. Amanhã. Wilson. Parabéns aí viu. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe você meu irmão. E que a graça de Deus te alcança aí. Todos os dias da sua vida. Viu Wilson. Parabéns pelo seu aniversário aí. Que essa data eu repito. Por muitos e muitos anos. Eu não poder criar no sangue do porfeito. Amém. Um abraço. Gente. Aqui nós estamos chegando já no filómetro cem né. Semana passada mesmo. Fiz um vídeo aqui né. Encerrei ele aqui na. Na. Manchonete Piauí. Onde o Vinícius trabalha né. O Vinícius é um grande amigo meu. Seguidor também. Né. Ele tem até camisa no meu canal. Um abraço viu Vinícius. Que Deus abençoe você viu meu irmão. Que Deus abençoe a cada um aqui do filómetro cem. E nós estamos juntos aqui viu. O Antônio Xavier também de Guarulhos. Um abraço especial pra ele. O. O Antônio de Maracasa do Rio né. O Antônio. Um abraço especial pra ele. Que Deus abençoe ele tá. E também o meu amigo irmão Antônio. Também irmão do Jorge. Do restaurante cidade de Santo Estevão. Esposo da Mari. Ô Mari um abraço viu. Eu vou estar fazendo entrega aí na terça-feira. Provavelmente. Na terça ou na quarta né. Aí em Santo Estevão. Tá. Na bomboniera aí. No centro aí tá. Eu vou estar aí fazendo entrega. Se Deus quiser. Viu seu irmão irmão. Irmão Antônio. Eu vou estar fazendo entrega na sua cidade. Lá perto do salão da Mari. Aí eu tenho que ver aqui depois o nome da. Da bomboniera né. É uma bomboniera grande que tem aí ó. Nesse bairro aí. Chegar ali perto da fábrica de calçado né. Tem uma fábrica aí. Fica em frente assim. A garai dela. Tá bom. Um abraço especial aí. Que Deus abençoe vocês aí. E que amarem né. Amarem o salão. Deus abençoe todos os seus clientes. Abençoe sua vida. Sua família. E o meu irmão Antônio lá em São Paulo. É especial né gente. Um abraço especial pra ele. Que esse homem é abençoado demais. Nossa você tá doido. Que a graça de Deus esteja. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Tá. Meu irmão Antônio. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida. Em nome de Jesus. Amém. Já vai aí a hélice né. Uma paleta da hélice da energia eólica. Vai. Muito grande né. Acho que chega a 72 metros parece. Olha aí. Nem é longo né. Longo demais. Vai amarrando o trânsito todo aí. Mas é isso aí. Aqui é o quilômetro 100. Hoje é dia de feira né. Todo mundo com a saca aloiada aí. Todo mundo comprando. Olha. Todo mundo comprando. Todo mundo. É isso aí. Então eu quero. Eu quero deixar o meu abraço também hein gente. Para o Alexandre Santos Barrado. Ele é lá de Camaçari né. Um abraço especial para ele. O Renan Oliveira. Ele é de Maceió. Mas mora em Guarujá, São Paulo. Um abraço especial para o Renan Oliveira. O Aleandro Fagundes de Ubatã né. E mora em São Paulo. Um abraço especial para vocês. Vem orando. O Ademir Soares de Santo Amaro. Um abraço especial para ele. O meu irmão Ademir né. E a esposa. Toda a família. Que Deus abençoe. Cada um de vocês aí. O Elio Novaes Santana de Piau. Um abraço. O Marcelo Ribeira. Ribeiro. Serqueira né. Ele manda um abraço especial para a esposa dele. E a filha. O Roberto Farias de Ubatã também. Um abraço. O Cleito na BR. Ô Cleito. Um abraço aí viu Cleito. Gente eu quero deixar o meu abraço também. Para o Paulo Miranda de Pantos no Espírito Santo. O Paulo né. Está sempre junto comigo. Todos os dias da. Na nossa vida. Hoje mesmo. Já falamos já no zap né. Que Deus abençoe a vida do Paulo. Deus abençoe a vida da. Da mãe dele. A dona Maria né. A nossa mãe. Dona Maria. Que Deus abençoe a vida dela também. Que a graça de Deus alcança a vida dela. Em nome de Jesus. E um abraço para Juliana. Para esposa. Para Giovana sua filha. O Marcos Miranda. Marieta Miranda. Sara Miranda. Marli Miranda. Toda sua família lá em Colatina. E o Joias Miranda. Um abraço especial para toda essa família aí. Deus abençoe a cada um de vocês. No nome de Jesus. Amém. E eu quero também deixar o meu abraço para o Sandro Figueiredo de BH. Ô Sandro. Um abraço viu. Sandro. A gente está sempre junto comigo. É uma pessoa inseparável. Tá. Sempre me ajudando. Orientando. Muito importante tá. Um homem de grande sabedoria tá. De grande valia né. Porque ele tem muita sabedoria. Ele trabalha numa área que desperta muita sabedoria. E necessidade do homem conhecimento né. Ter conhecimento. Um abraço viu meu amigo. Deus abençoe a você. E tamo junto viu. Nós estamos começando aqui a descer a Serra do 100. Tá. Nós vamos descer aqui agora a Serra do 100 né. Vou deixar aí gravando aí. Registrando aí. Porque. Todos os dias não é a mesma coisa dos outros dias gente. Hoje não é igual ontem. Nem é igual do mês passado. E nem vai ser igual do ano que vem. Então cada dia é um dia diferente. O lugar pode ser o mesmo. Mas a. A paisagem. O que está com cara diferente. O movimento está diferente. As pessoas que estão passando aqui. Diferente. Entendeu. Tudo é diferente. Nenhuma coisa é igual a outra para sempre. Tá bom. Então eu já fiz várias vezes esse vídeo aqui né. Então eu estou mandando aí um abraço. Um alô para toda a galera. Mas agora também. Me despertou aqui um pouquinho. De falar um pouquinho da palavra de Deus. Por quê? Porque lá no passado gente. Quem examina a Bíblia aí. Quem examina. Porque quem não examina. Acho que não vai entender não. Mas é. Vai entender sim. É entender porque é o Espírito Santo de Deus que revela a verdade né. Mas ele não tem ideia do que eu estou falando. Né. Ter uma ideia do que eu estou falando é uma coisa. Agora entender o que eu estou falando. O que eu estou pregando é outra coisa. Porque quem faz. Quem traz o entendimento aí. É o Espírito Santo de Deus. Tá bom. Porque agora Davi. E quem examina a palavra de Deus sabe. Que ele foi escolhido por Deus. Segundo o coração de Deus né. Olha Davi. Foi o homem escolhido. Segundo o coração de Deus. Só. Então quer dizer. Foi Deus que escolheu. Segundo a vontade dele. Segundo o poder dele. Né. Que mandou Samuel lá na casa de Jessé. Escolheu lá. Tinha 12 filhos. Aí escolheu Davi. Um menorzinho. Mais fraquinho. Um pastor de ovelha. Os outros não. Os outros eram comandantes do exército de Saúl. Era capitão. Era comandante. Era. 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 Era comandante. Era capitão. Era. Era chefe de. De. Era chefe. Era chefe do exército né. De Saúl. Então. Eles. Eles tinham conhecimento. Eles eram fortes. Sabidos né. E Davi não. Davi ficava lá no meio da roça. Lá no meio do mato. No meio das ovelhas. Das malhadas que fala né. As ovelhas malhadas. Lá cuidando das ovelhas. E. Mas era um menino que tinha. O espírito santo de Deus. Por natureza. Pela escolha de Deus né. Porque um dia veio um urso. Pra pegar as ovelhas. Davi entrou debaixo do urso. Matou o urso. Quer dizer. Venciou o urso. Isso aí gente. Era. Sinalização de poder tá. Sinalização de poder. Porque o homem não tem condição de matar um urso na mão assim não. Tá. Então já era. O seguinte. Era. Já era sinal de poder. Tinha sobre Davi. Davi um menino franzino. Fraco. Jovem. É um adolescente. Entrar debaixo do urso. Mataram o urso. Pra proteger as ovelhas. Veio o leão. Mesma coisa. E aí agora vem o Golias. Estava na época de guerra. Os seus irmãos né. Que era Binadab. Os outros mais. O Gade. É. Todos mais lá. Tava tudo. Nos seus comandos né. Comandos dos seus exércitos. As tropas né. Do exército Saúl. E Saúl também no campo de batalha. Contra os assírios. Contra os filisteus melhor. Contra os filisteus. E Saúl na sua. Na sua. Tenda né. Protegida pelos. Os generais. Eu queria lembrar general. General comandante e capitão né. Pelos generais. E. E ali o. O Golias estava do outro lado lá. Um filisteu de mais de dois metros de altura. Com. Uma moldura que pesava vinte quilos. No corpo. Um capacete que pesava oito quilos. Uma lança de oito quilos na mão. Né. Uma lança. E uma espada de doze quilos. Então. Ele estava bem protegido. Era um homem grande. Ótimo. E temido né. E temido pelos. Dos outros exércitos. Porque. Ele provocava. O exército. De Saúl. E o exército esperando. Ter uma retaliação. Mas ninguém tinha coragem. De enfrentar. Golias. Todos tinham medo de Golias. E ali estava agora. O exército de Saúl. É. Estatizado. Parado. Com medo. De reagir. Com medo. Porque eles tinham um gigante. E Saúl na sua tenda. E aí. Nesse belo dia. Movido por Deus. Tá gente. Nada foi. Feito pelo homem. Mas movido pelo Deus. Por Deus. Para provar. Onde estava a força. E o poder dele. Gessé. Manda Davi. Pede Davi. Que levasse comida. Para os seus. Seus outros irmãos. Que estavam na guerra. Porque a guerra. Gente. Durava. Era anos. Era anos. Todo ano. Os filisteus. Ganhavam contra o povo de Deus. Os filisteus. Quando eram eles. Eram os assírios. Né. E os medianitas também. Todos eles. Provocavam a família. De Deus. Então. Davi vai levar a comida. Para os seus irmãos. Chega lá. No acampamento. No acampamento. Estava lá. Seus irmãos. Tudo fortão. Tudo né. Comandante. E seus exércitos. Tudo escondido. E de vez em quando. Goliath. De hora em hora. Goliath saia no campo. E disse. Olha. Quem é que vai enfrentar-me. Qual dos seus exércitos. Que vai levantar contra mim. E desafiava. Desafiava o povo. De Deus. Não desafia. Um homem. Uma mulher. Ou uma família. De Deus. Não desafia. Por favor. Fique na sua. Mas não mexa. Fica na sua. Para que você não possa pagar aí. Com a sua pele. Porque Deus. Não é Deus. De afronta. É Deus de justiça. Tá bom. Então. Ali. Ele estava afrontando. Ali o exército. Do povo de Deus. Abusando. Dizendo que. Ninguém tinha coragem. De enfrentá-lo. Porque ele era um homem. Mais de dois metros de altura. Tinha tanta. Proteção. Né. Moldura. Capacete. Lança. Espada. Né. E ali o exército. Todo. Retra. É. 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 Escondido. Né. Com medo. De. Golias. Mas aí. Chega Davi. Chega Davi. Com a comida dos irmãos. E vê aquela situação. Quando ele vê aquela situação. Ele diz. Ele diz para os irmãos dele. Mas espera aqui. Ele é um homem só. E vocês escondidos aqui. Com esse exército todo. Por que não. Não enfrentá-lo. Por que não vai lá. Guerreia com ele. Do jeito que ele está. Afrontando aí. O nosso exército. Aí os irmãos dele. Você é doido. Olha o tamanho do homem. O homem é muito forte. O homem é muito perigoso. Ele é o guerreiro principal. Dos assírios. Dos filisteus. E aí Davi. Falou assim. Ah. Eu vou lá enfrentar ele. Não. Não. Você é doido. Não é. Você está doido. Você não tem nem tamanho. Rapaz. Você nem soldado do exército. Você nem treinado é. Você é treinado. É tomar conta de ovelhas. Vai lá para o pasto. Lá. Vai cuidar das suas ovelhas. Lá. E deixa aqui com nós. Não. Eu vou lá enfrentar ele. Não. Vai não. Aí eles levaram ele até Saúl. Porque ele insistiu. Ele insistiu de ir. Levaram ele até Saúl. Quando levaram ele até Saúl. Saúl falou assim. Já que esse menino quer. Quer morrer. Ele quer morrer mesmo. Entregar a vida dele. Deixa ele ir. Mas porém. Coloca a minha armadura nele. Por que minha armadura gente? Porque a armadura de Saúl. Ela era diferente dos demais. A armadura dele era. É especial para rei. Porque o rei. Eles consideravam que um rei não podia morrer. Não. Não podia morrer. Nem numa batalha. Principalmente numa batalha. Porque se ele morresse numa batalha. Já era. O povo ficava desvanecido. E virava escravo do outro povo. Então a armadura de Saúl era especial mesmo. Mais especial do que do comandante. Mais especial do que dos capitães. Dos soldados. E aí Saúl falou assim. Então veste a minha armadura nele. Quer dizer, a minha armadura Golias não vai conseguir acertar ele não. Porque é bem protegida né. Ela é melhor do que as suas. Põe a minha armadura nele. E eles pegaram a armadura de Saúl. Colocou nele. Davi não aguentou nem andar com ela. Não. Tira isso fora. Eu não vou querer essa armadura. Porque eu nem consigo mexer. E aí eles tiraram a armadura fora. E ele foi para o campo de batalha. Sem armadura. Só com a funda e as pedrinhas que ele tinha pegado no meio do caminho. E quando ele chegou diante de Golias. Que Golias levantou de lá. Veio para provocar o povo. O povo de Israel. O exército de Israel. Aí Davi foi de encontro com ele. E ele perguntou para Davi. O que você pensa que eu sou? Então. Você pode vir contra ele com um pedaço de pau. Ou com uma pedrinha na mão. Davi falou assim. Olha você vem contra mim com lança. Com espada. Com moldura. Com capacete. Mas eu vou contra você em nome do senhor dos exércitos. Eu vou contra você em nome do senhor dos exércitos. E aí quando ele caminhou. Davi só armou a funda com a pedra. E foi só uma pedra gente. E foi exatamente na testa de Golias. Aonde o capacete tinha só um furo. Para que ele pudesse enxergar. E ele bateu. Em vez dele cair para trás. Ele caiu de frente. Ele caiu de frente. E assim ele caiu de frente. Quando ele caiu de frente. Davi pegou a sua espada. Que pesava oito quilos. Oito quilos. Davi que era um franzininho. Fraquinho. Mas Deus deu força para ele. Quem estava com a força no Davi. Não era o próprio Davi. Porque ele não tinha força. Mas era o próprio Deus. Era o Espírito Santo de Deus. Pegou a sua espada. Cortou a sua cabeça. E levou para o acampamento. Dos hebreus. O melhor. Para o acampamento de Saul. E assim terminou a guerra. Porque a guerra foi ganha. Foi ganha. Porque venceu aí o guerreiro. O maior guerreiro. Dos filhos de Deus. Foi morto pela mão. De um menino. De um jovem. E ali Davi. A partir daquele dia. Começou a crescer. No exército de Saul. Davi passou a ser um guerreiro. Classificado. Com o primeiro grau. Davi derramou muito sangue. E Davi era um homem. Segundo o coração de Deus. E agora onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em 2 Samuel. Capítulo 6. Onde Davi agora está no seu palácio. E ele lembra. Do passado do teu povo. Ele lembra. Do passado. De toda a sua geração. Dos teus pais do passado. E ele lembra da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança. Que foi feita por Moisés. Lá no deserto. Quando Moisés estava com aqueles 3 milhões e 710 mil pessoas. Caminhando pelo deserto. E um dia Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Falando com Deus. E quando Moisés estava falando com Deus. Deus disse para ele. Moisés. Desce lá. Que o povo fez um bezerro de ouro. E está adorando. E ele tinha escrito 613 leis. Uma tábua de pedra. Para Moisés. Passar para o povo. E aí Moisés desceu. Quando Moisés desceu. Que ele chegou no pé do monte. Ele ouviu o alarido. O alarido, gente. É barulho. É adoração. Quando ele ouviu o alarido. Ele disse. Olha, estou ouvindo um alarido. Aí alguém estava com ele. A Bíblia não revela. Mas eu creio que é Josué. Que Josué. Era Tiracolo. E ficou sendo substituto dele. Como Josué ficou substituto. Então eu penso que é Moisés. Que era Josué que estava com ele. Então Moisés disse. Estou escutando o alarido. Eu também estou. Mas é de adoração. E quando Moisés. Chegou no pé do monte. Que ele viu. Aquele povo adorando. E cantando o hino. Ao Biseu. Adorando como um deus. Ele pegou aquela tábua da lei. Que Deus tinha escrito para ele. E quebrou ela. No pé do monte. E chamou a atenção daquele povo. Chamou a atenção de Arão. E seu irmão. De Miriam. Que o urro. Que é seu assessor. Seu ajudante. Por que que eles tinham deixado o povo fazer aquilo. E derreteu aquele biseu. Destruiu tudo. E ali amaldiçoou. Subiu Moisés no monte. Falou com Deus. Deus reduziu. 613 leis. 613 leis. Para só 10 leis. 10 mandamentos. 613 mandamentos. Voltou para 10. Deus escolheu 10 só. Para que o homem pudesse. Aí. Obedecer. Se ele obedecer esses 10 mandamentos. Estaria dentro dos estatutos do Senhor. Então ele escreveu. Mandou Moisés escrever lá em Deuteronômio 28. Você vai ver lá. Como que funciona aí. Os estatutos de Deus. Que é os 10 mandamentos. Né. E assim sendo. Moisés escreveu. Moisés subiu. E Deus falou para ele. Moisés. Agora você vai escrever. Vai lavrar para mim duas pedras. Duas pedras. E aí Moisés lavrou. Levou as duas pedras. E chegou lá. Gente. A história é muito longa. Né. Chegou lá. Deus escreveu. Agora Moisés. É você que vai escrever. E a primeira foi escrita pelo dedo de Deus. E a segunda foi escrita por Moisés. Porque uma. Ele ficou com ela. Para ler esses mandamentos. Todos os final de semana. De sete em sete dias. Para os seus. Seguidos. Seguidos. Para a sua tribo. E a outra. Ele colocou dentro da arca da aliança. E a outra. Ele colocou dentro da arca da aliança. Que representava a presença de Deus. Né. Que Deus tinha controle de tudo. E nós tínhamos que andar. Na lei. Né. E aí mandou. Fala Moisés. Falar com o povo. Olha. É. Mandou. Mandou Moisés. Descer e falar assim. Olha Moisés. Passa fio de espada. Todos esses que adoraram aquele viseu. E Moisés questiona com Deus. Mas Senhor. Espera aí. Foi eu que. Por acaso. Foi eu que criei. Dei a luz a esse povo. Moisés questionou com Deus. Gente. De frente a frente. Moisés falou assim. Não Moisés. E Deus falou com ele. Moisés. Não. Vê aí. Quem não adorou esse viseu maldito. E que tem coragem de abrir mão dos seus irmãos. Por causa do nome do Senhor dos Exércitos. Olha. Quem tem coragem de matar o seu irmão a fio de espada. Por causa do nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí. Deus em primeiro lugar. Aí Moisés subiu. Desceu do monte. Chegou lá. Falou com o povo. Chamou o povo. Quem é que tem coragem aí de abrir mão. De matar o seu irmão. Por causa do nome do Senhor dos Exércitos. Só vem a tribo de Levíticos. Os Levíticos. A tribo de Levíticos. A gente veio. E começou a matança. Aí Moisés intercedeu. Deus mandou parar a matança. Morreu 144 mil homens. E assim. Deus sumiu. Moisés no monte de novo. Falou com Deus. Deus falou assim. Olha Moisés. Diga para o povo. Que agora em diante vai ter que ser assim. 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 Aquele que não obedecer. E morrerá. Entendeu? Aí escreveu. Deuteronômio 28 lá. Vai lá para você ver. E aí Moisés desceu. Falou para o povo. O povo tudo amendo. Não Moisés. Vamos fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Aí Moisés volta para o mundo de novo. Aí sim Moisés. Moisés fala para o Senhor. Senhor. O povo vai fazer tudo isso. Então para isso. Eu faço uma aliança com você. E com esse povo hoje. Você vai construir para mim. Uma caixa de madeira de acássia. Madeira de acássia. Madeira. Madeira leve. A caixa de fazer móveis. Madeira leve. E vai revestir de ouro por dentro e por fora. Ouro bruto. Puro. Do dentro e por fora. Vai fazer quatro argolas de ouro. E colocá-la lá de fora. Revestir dois varões de ouro. Bruto. E nessa. E nessa. E nessa caixa. Você vai colocar. Olha aí gente. Que coragem. Olha. Que coragem. Olha. Que coragem. Olha. Olha a fila. Olha. Vai várias carretas ali na frente. Se pontar alguém ali nessa lambada. O que vai fazer? Oh meu Deus. Nossa. Meu Deus. É muita coragem. Olha. Ele foi embora. Ele vai embora. Jesus. E mais. Olha. Ainda bem que não apareceu ninguém. Tá? Graças a Deus. Né? Ela apareceu agora. Mas já encaixou lá embaixo na frente. Glória a Deus. Ai. Tá até um falto de ar. Viu gente? Porque dá um medo. A gente só fica esperando ouvir o barulho. Né? Porque. Do jeito que tá hoje. O acidente né? Mas aí meus irmãos. Moisés. Moisés. É. Deus mandou Moisés fazer. Essa caixa de madeira. E. E revestir dois varões. De. Todo de ouro. Né? Pra enfiar naquelas alças. Naquelas. Naquelas argoras de ouro. E dentro dela. Colocar três objetos sagrados. Que inclusive. Num vídeo passado aí. Eu fiz até a pergunta. Quem sabia. Quem é. Qual o nome dos três objetos. Né? E aí. Colocou esses três objetos. Que representam a presença de Deus. Dentro da. 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 Arca da aliança. E essa arca da aliança. Ela representava a presença de Deus. No meio do povo. E ninguém podia tocar nela. Em pecado que morria. Aí que eu quero chegar lá em. Em. Segunda Samuel 6. Sobre Davi. Viu? Presta atenção aí. Pra você entender. E quando. Quando Moisés fez a caixa. Chaque de madeira de acaso. Olha. Deus levantou artifício. Mandou Moisés. Moisés. Chaque de madeira de acaso. Um povo de meio de largura. Um povo de meio de altura. Dois. Covos de meio de comprimento. Covos de gente. É medida de braço. Viu? É medida da ponta do dedo. Aqui ó. Principal. Até o cotovelo. Então varia de 42 a 46 centímetros. Porque cada um tem um braço. Eu tenho um braço mais curto que o seu. Você tem um mais comprido que o meu. Isso pode variar entre 42 e 46 centímetros. Então. Essa caixa. Ela tinha 75 centímetros. Né? Calculadamente. Um povo de meio de altura. Um povo de meio de largura. Um povo de meio de comprimento. Dois. Covos de meio de comprimento. Então ela tinha mais ou menos. Mais ou menos. 75 centímetros de altura. 75 centímetros de largura. E um metro e cinco de comprimento. Mais ou menos. A medida dela. E aí ela não podia ser tocada por pessoas impecadas. Não morria. E aí Deus levantou os artifícios. Que trabalham com ouro. Trabalham com madeira. Fizeram a caixa. E vestiram de ouro. E por cima dela fez dois querubinhos. Um de frente para o outro. Assim ó. Com o bico um para o outro. Né? Os dois querubinhos com o bico não. Com as asas abertas. De frente um para o outro. Para servir de estrado dos pés do Senhor. Porque quando o Senhor viesse na sua nuvem. Na chequenade. Na sua chequenade. Na que a nuvem da glória de Deus. Transporta a Deus. Ele vinha. E sentava em cima dos querubinhos. Por isso que os querubinhos. A gente fala que os querubinhos. Era transporte. Do Deus vivo. Né? Ele que movia a chequenade de Deus. E sendo assim. Moisés fez essa caixa. Colocou os três objetos. Que representavam a presença. De Deus. Que é. A tábua da lei. Que Deus mandou. Moisés quer ver duas. Né? Uma ficou com Moisés. E a outra colocou. Na arca da aliança. Para nunca mais tirar. Uma taça de maná. A taça de ouro. Contendo o maná sagrado. Uma poção do maná. Né? Esse maná significava. Que o alimento vinha de Deus. Que o povo não tinha o que comer no deserto. E Deus mandava o maná do céu. Para tratar daquele povo. E a vara de Arão florescida. Que era o cajado de Arão. Que um dia Deus falou com Moisés. Moisés. Ninguém pode entrar na minha presença. Mas para isso. Pede todos os anciões de Israel. Que coloquem seus cajados. Né? Suas varas. Em cima do monte Sinai. Aí todos colocaram. Aí a de Arão floresceu. Arão foi escolhido pelo primeiro sacerdote. A entrar no centro do santo. Para oferecer o holocausto. Em prol do pecado do povo. Todo ano fazia isso. Matava os animais. E jorrava o sangue nas tendas. E ali. Ele pedia perdão. Pelo pecado do povo. Arão foi o primeiro homem escolhido por Deus. Para ser sacerdote da época. Então ali dentro da arca. Continha esses três objetos. Que representavam a presença de Deus. E o domínio de Deus. Né? Na alimentação. No poder. Né? No poder que é o cajado. Que ele tinha poder. Um cajado. Um morto. Um pedaço de pau já. Liso de tanto. Caminhar com ele. Florescer. Então Deus. Ele ressuscita vidas. É poder que significa. E também. Os dez mandamentos. Que era a lei que o homem tinha que obedecer. E aí fizeram essa arca. E essa arca agora. Vamos. Vamos. Vamos chegar lá em. Segunda Samuel 6. Que eu queria dizer. E Davi. Lembrando de todas essas passagens que eu falei. E outras mais. Que eu não cheguei a falar ainda. Porque é muita coisa. O vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero chegar. Eu não quero não. Eu não posso né. Deixar. Aí olha. Tá chegando aqui milagre. Eu não vou nem falar não. Porque vocês já sabem aí. Que vocês vão vendo aí. Que é milagre. Milagre é um quilômetro né. Só pra adiantar pra vocês aí. Porque eu vou entrar agora aqui. Na vida de Davi. Davi está no seu palácio. E lembra. Dessa arca. Ele lembra dos seus antepassados né. Ele lembra que a arca passou por mãos. Muitos dos seus antepassados. E agora que essa arca estava na mão dos inimigos. Que eram os. Felisteus. E aí Davi ainda lembra ainda. É Davi ainda lembra ainda. Que ele derrubou o Golias. Que era o maior guerreiro do Felisteus. E a arca estava na mão dos maiores inimigos. E ele disse. Eu imagino. Imaginação minha. Não está escrito assim. Eu imagino Davi pensando. Olha. Eu venci o maior guerreiro deles. Quando eu era jovem. Lá no passado. Eu venci o maior guerreiro dos Felisteus. E agora. O nosso Deus está nas mãos deles. Não. Eu vou buscá-lo. E aí Davi preparou-se para buscar a arca da aliança. Já tinha alguns anos que estava nas mãos dos Felisteus. Eu não vou entrar em detalhe não. Mas a arca da aliança. Onde ela chegou. Ela passou matando muita gente. Lá nas aldeias dos Felisteus. Muita gente mesmo. Eu não vou entrar em detalhe não. Mas se você quiser estudar sobre a arca da aliança. Vocês vão lá. Em 1 Samuel. 2 Samuel. E vocês vão ver aí. Vocês vão ver aí. E a arca da aliança. 1 Reis. 2 Reis também fala. E vocês vão. 1 Crónicas. 2 Crónicas. Vocês vão ver aí. Que a arca da aliança. Ela foi tomada. Lá. Na época dos juízes ainda. Através de Eli. Dos tiros de Eli. E levado. Pelos filhos de Deus. Então já tinha alguns anos. Que ela estava na mão dos inimigos. E aí eu penso. Davi pensando assim. Mas espera aí. Eu venci eles lá. E agora ele está com Deus. O nosso Deus na mão deles. Não. Eu vou buscar. O nosso Deus para a minha cidade. Que é a cidade de Davi. Que é Belém. É Judéia. É isso? Então. Ele foi. Preparou um carro virgem. Os bois virgem. Que nunca tinham trabalhado. Quer dizer. Reverência. Reverência nada. É. Porque para Deus. Tinha que ser os primórdios. Se os bois iam trabalhar. Ia trabalhar primeiro na obra de Deus. Que era trazendo a arca. E o carro virgem também. Que ele ia trabalhar. Que ele ia trabalhar também para Deus. Que eram os primórdios. Tudo tinha que oferecer. Primazia para Deus. Não é isso? Mas Davi esqueceu de uma coisa. Reverência. Aleluia. Aleluia. E ali Davi. Preparou o boi virgem. O carro virgem. Preparou o seu exército. De trinta mil homens. Trinta mil homens. A Bíblia. Vai lá em 2 Samuel 6. E você vai ver. Ele preparou trinta mil homens. Para buscar. Essa arca da aliança. Que se encontrava na casa de. Obede. Na casa de irmão de Davi. E o irmão de Davi. Tinha dois filhos. A Iô. E o Zá. Eu fugi o nome do irmão de Davi. Viu gente? A Binadab. A Binadab era irmão de Davi. E a Binadab já tinha trago a arca para casa dele. Já estava com ele. Já estava sob o poder dele. Então como estava no poder dele. Ele foi lá buscar. E os dois filhos de Binadab. Que eram chefes de. Chefe de. Comando do exército. Do exército de Davi. Eles. Aiou na frente. Guiando os bois. E os atrás. Acompanhando. Dando proteção. A arca. E Davi com aqueles trinta mil soldados. Seguindo a arca. Com muita alegria. Porque tinha. Conseguido aí. Pegar a arca. E trazendo ela para a sua cidade. Novamente. Não levou muito tempo de caminhada. Quando os bois. Estavam subindo. A ladeira. Os bois tropeçaram. E a arca. Balançou para cair. O Zá. Que estava atrás. Que era. Um dos primeiros comandantes. Do exército. Que estava dando proteção. A arca. Ele. Pôs a mão na arca. Para segurar a arca. Para não cair. E ele morreu na hora. Fulminado. Naquela hora. Davi se sentiu. Culpado. Naquela hora. Davi se sentiu. Frustado. Ele pegou a arca. E deixou na casa de Obede. Edom. Um Eteu. O Eteu. Ele era. Ele era. O Eteu. Fazia parte mais. Das famílias de. Dos filhos teus. Um Eteu. Da. Da etnia. Como é que é? A cidade deles lá. Um Eteu. Então. Não é. Não é. Não é ateu não. Veja gente. É Eteu. É a cidade dele lá. Tá? Da. Etina. Não sei o que lá. Entendeu? Então. Deixou na casa de Obede. Edom. Um Eteu. Um Eteu. Um Eteu. Ele deixou lá. Na casa de Obede Edom. E aí. E Tavim. Foi embora. Para casa. Sem a arca. Triste. Porque perdeu. Um dos seus comandantes de guerra. Né. Um dos seus. Homens. Principais de guerra. Que era. Usar. Né. Que. Pôs a mão na arca. E morreu com o minado. Por que gente? Porque na arca. Ela não podia tocar em pecado. Que morria. O que que eu falei com vocês lá atrás? Que dentro dela. Tem três objetos sagrados. Né. E que. Ela era consagrada. Só o sacerdote. Poderia entrar. No centro. Do santo do santo. E oferecer sacrifício. Em prol do pecado do povo. Porque aquele que entrasse em pecado. Morria. E mesmo assim. O sacerdote tinha que entrar. Ele tinha que se purificar. Consagrar. Vestir uma roupa própria. Tá. Colocava seis pedras. No ombro direito. Né. No kibá. Né. Na roupa dele. E colocava o kibá. E seis pedras do lado esquerdo. Por que? As seis pedras. No lado direito. E as seis do lado esquerdo. Representavam as doze tribos de Israel. Então ele estava ali. Entrando ali. Carregando todo o pecado. As doze tribos de Israel. Sobre aquele povo. Porque o povo. Ele era gerado. Aquelas doze tribos. Entendeu? Tudo era descendente. De uma tribo ou de outra. Mas era. Então ele carregava doze pedras no homem. Aquelas pedras representavam as doze tribos de Israel. Quer dizer. Estou carregando aqui o pecado de doze tribos. As doze tribos de Israel. Do povo de doze tribos de Israel. O sacerdote tinha que fazer isso. Para entrar no santo santo. E oferecer sacrifício. Cada animal que era levado. Para sacrificar lá diante do Deus Todo-Poderoso. Como um. Como um sacrifício. Como oferenda. Melhor. E aí Davi agora vai embora para casa. E fica lá esperando. Triste né. Porque perdeu o seu melhor comandante. Mas ele gente. Se esqueceu que tinha que ter reverência. E ele não teve reverência. A reverência dele foi colocar um boi virgem. Um animal virgem. Que nunca tinha trabalhado. Um carro virgem. Mas ele esqueceu. Que os seus sobrinhos. Que era comandante de guerra. Estava em pecado. E não podia tocar na arca. Ele esqueceu dessa razão. Então as vezes. Nós erramos também. Hoje. Hoje nós as vezes. Nós sabemos. Nós sabemos que. Nós não podemos chegar diante de Deus. De qualquer maneira. Nós temos que estar dentro da palavra dele. Nós temos que estar dentro dos seus estatutos. Nós temos que estar. Cheio da presença do Espírito Santo. Aquele consolador que Jesus nos prometeu. Para que nós possamos chegar a Deus. E ele possa chegar a nós. Através do Espírito Santo. Por que? Porque se nós estivermos em pecado. O Espírito Santo de Deus não trabalha em nós. E se nós chegarmos diante de Deus. Para tocar nele. Nós não temos esse poder. Porque nós morremos. Hoje nós estamos na graça. Por isso que nós não tocamos. Por isso que nós não morremos. Hoje. Mas você morre espiritualmente. Porque aí o inimigo é de bagunça com a sua vida. Então ele veio para matar. Roubar e destruir. João 10.10 Então se você não pode tocar. Em Deus Todo-Poderoso. Se você não pode receber a presença dele. Nesse corpo. Porque você está muito em pecado. E Deus não mora em casa suja. Aí o inimigo vai e entra nessa casa. Nesse corpo. E bagunça com ele. E mata. Rouba e destrói tudo. É o que ele veio para fazer. Está lá em João 10.10 E Jesus disse assim. E eu vim. Para que tenham vida. E vida em abundância. E eu vim. Para que tenham vida. E vida em abundância. Quer dizer. Vida com sobra. Então aí está a diferença. De quem serve a Deus verdadeiramente. De quem não serve. E sendo assim. Os. Os. Os informantes de Davi. Informou para Davi. Dentro de três meses. A casa de Obede Adão. Estava sendo abençoada. Oh aleluia. Glória a Deus. A casa de Obede Adão. Gente. Agora estava sendo abençoada. Pela presença da arca. E os informantes de Davi. Informam a Davi. Olha. A casa de Obede Adão. Está sendo abençoada. Em todas as áreas. E ele era um geteu. Não tinha nada a ver. Ele não era um hebreu. Ele não era um. Um israelita. Ele não fazia. Da etnia. Do povo de Deus. Estava sendo abençoada. Davi. Então nós vamos lá buscar a arca. Davi preparou seiscentos valentes. Os valentes deles. Ele é separado para isso. E foram lá buscar a arca. Mas agora gente. Agora ele preparou. Agora ele preparou os levitas. Lavados. Remidos. Consagrados. Com roupas vestes. Com as vestes próprias. Em oração. Em jejum. Todos preparados. E agora ele leva os levitas. Para transportar a arca. Que eram os únicos que tinham. Essa. Essa missão. De tocar na arca. Eram os levitas. Mesmo assim. Eles tinham que ser lavados. Consagrados. E purificados. Com vestes puras. Limpas. Brancas. Para transportar a arca. Porque se tivesse pecado. Também morria. E aí Davi. Agora vai preparado. E Davi. Vem trazendo a arca. Levou dias. Para chegar. Em casa e palácio. Mas no meio do caminho. Ele manda seu informante. Avisar a Milka. Que é esposa dele. Filha de Saul. Que. Fazesse uma festa. Para receber o nosso Deus. Que estava de volta. Para dentro de Jerusalém. E Milka prepara a festa. Uma festa muito grande. Porque levou. Dias e meses. Para chegar em Jerusalém. Com a arca. Era a pé. Né. Não era mais. Foi. Um carro de boi. Era os levitas. Com a arca nas costas. Né. Tinha os horários ali. Tinha a vigilância. Né. Vigiar a noite. Vigiar durante o dia. Tinha todo o processo. E aí Milka. Preparou aí. O seu. A sua festa. Para receber a arca da mença. Mas dentro do coração dela. Ela não pensou. Em fazer essa festa para Deus. Ela pensou. Em fazer essa festa. Para mostrar. Que era. O ego dela. Né. Para massagear o ego dela. Que ela era. Fez de rei. Fez de Saul. Que já tinha morrido. E era esposa de um rei. Segundo o coração de Deus. Que era Davi. Mas quando Davi. Chegou diante da. Diante do portão. De Jerusalém. Que eles abriram o portão. Ele foi tomado. Pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Novado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi tomado. Pelo Espírito de Deus. E ali ele começou. A tirar sua. Poroa. Jogar para lá. Tirou sua roupa. De rei. Jogou para cá. E começou a dançar. Em volta da arca. No Espírito. Ele não estava. Dançando por si mesmo. Mas estava dançando. Nem Espírito. Entrou para dentro. De Jerusalém. Dançando em volta da arca. Só com a estola. Sacerdotal. Ele ficou só com a estola. Gente. Só com a estola. Estola sacerdotal. Era uma roupa fina. Pura. Ele usava. Era descartável. Usava uma vez só. Para a viagem. Toda saída dele. Ele usava uma diferente. Que era. Tipo. Consagrar a Deus. Tá? Então. Essa estola sacerdotal. Era um pano branco. Transparente. Que ele usava de paz da roupa. E ela não tinha costura. Que era igual a roupa de Jesus. A roupa de Jesus também. Não tinha costura. Viu gente? Ela era. Roupa direta. Em cima e embaixo. A duca dele não tinha costura. E assim. Davi começou a dançar. E tirou tudo. Ficou só com a estola. Estola sacerdotal. E Milka. Lá na janela do seu palácio. Olhando aquilo cá embaixo. Negou Davi no coração dela. E quando Davi terminou todo aquele processo. Que ele. Matou os Mois. Consagrou. Né? Consagrou a Deus. Ofereceu. É. Holocausto. É. Aspergiu o sangue na tenda. E terminou todo o processo. Quando ele terminou todo o processo. Ele. Subiu para o palácio. E a palavra de Deus disse. Que Milka. Negou ele no coração dela. E quando ele subiu lá. Que ele chegou lá. Ela disse para ele. Mas que vergonha. Você é nu diante das esposas dos seus lúditos. Ele disse para ela. Não foi. Não foi. Tudo aquilo que aconteceu ali. Não foi por mera minha vontade. Mas foi. Movido pelo Espírito Santo de Deus. Pela vontade do Espírito Santo de Deus. Por que gente? Porque o Espírito Santo de Deus. Quando ele toma a gente. A gente pula. Chora. Grita. Fala em línguas. Você sabe o que está fazendo. Mas você não tem controle. É ele que faz. É ele que move o seu corpo. Ele que move suas línguas. Ele que move seus braços. Ele que arranca lágrimas. Dos seus olhos. É ele. Não é você que controla. Ah. Porque eu vou fazer isso. Porque eu não vou fazer isso. Não. É ele que controla. Tá. Então. Milka naquela hora. Foi amaldiçoada. E ela não pôde dar filhos. Nem para Davi. Nem para homem nenhum. Morreu sem dar filhos. E uma mulher que não dava filhos. Era considerada amaldiçoada. No Velho Testamento. Vai no livro de Levítico. Que você vai ver lá. Que uma mulher que não dava filhos. Ela era escorraçada pelo marido. Por isso que um homem tinha. Três. Quatro mulheres. Porque. Tinha aquela que dava filhos. E tinha. E tinha aquelas que era estéreia. Então por causa daquela estéreia. Ele arranjava uma outra mulher. Que tinha que dar filhos. Entendeu? E assim por diante. E ali Milka morreu. Sem dar nenhum filho. Para homem nenhum. Porque ela foi. E Deus fechou a madre dela. De uma maneira que Deus arranjou. Para amaldiçoar Milka. Porque ela negou no coração dela. O Deus que estava fazendo Davi. Dançar por lá. E chorar e gritar. Na arca. Na frente da arca. Amém? Ele estava se consagrando a Deus. Da forma que o Espírito Santo concedia. E não da forma que ele queria. Por isso que eu digo. Que nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ao fazer as nossas orações. Ao fazer o nosso mover. Movimentar. Mover alguma coisa. Em prova de Deus. Porque Deus. Ele sonda a mente e coração. E sabe todas as coisas. Eu costumo falar gente. Que Deus tem um telefone. Isso aí. É imaginação minha. Né? Como eu posso imaginar. Que você é preto ou branco. Você é. É. Velho ou novo. Né? Eu posso imaginar. Não posso. Sem conhecer você. Então. Eu imagino que Deus tem um telefone. Segundo a tua palavra. O telefone dele é 3332. 3332. E aí eu pergunto. Você já ligou pra Deus hoje? Você já telefonou pra Deus hoje? Porque pra sua esposa. Tem certeza que você já deu um alô. Pra sua filha. Pra sua mãe. Pra seu pai. Pra tua empresa. Né? Deve ter dado um alô. Né? Pelo menos um alô. E bom dia. Né? Mas pera aqui. E para o Criador. E para o nosso Deus. Você já ligou pra ele hoje? Falou pra ele hoje? E o mais importante gente. O telefone de Deus. Não tem secretária eletrônica. O telefone de Deus. A bateria não acaba. O telefone de Deus. Não tem horário. É 24 horas. Né? 25 horas no ar. O telefone de Deus. Ele não deixa de dar uma resposta. Né? Ele não te deixa sozinho. Ele não tem negócio de faltar. Sair fora de área. Não. Ele é 24 horas. Ligado. Ah, mas qual é o telefone de Deus? É 3332. Por que 3332? 33 é o capítulo de Jeremias. 3 é o versículo que diz. Clama a mim e responde-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Gente, esse versículo fala tudo. Clama a mim. Quer dizer, grita a mim. Fala comigo que eu te responderei coisas grandes e ocultas. Por que grande? Porque não é pequena. Porque Deus não é Deus de coisas pequenas. É Deus de coisas grandes. Ele não faz só aquilo que você pede. Ele faz aquilo muito mais do que você pede e necessita. Então, ele é um Deus que faz coisas grandes e ocultas. O que é que é ocultas? Que você não sabe, você não conhece. Você não tem ideia, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. É por isso que ele clama a mim e responde-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Clama a ele que você está precisando de uma cura de um câncer. Porque é impossível para o homem, mas é impossível para Deus. Clama a ele. Fala com ele. Senhor, estou aqui sofrendo na carne, na pele. Mas o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mostra a sua onipotência me curando. Se coloca a próstata diante dele. Clama a ele. Liga para ele. Telefona para ele. E os dois? Três, 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 dois. E os dois? Os dois, gente. É os dois joelhos no chão. Quando você dobra seus dois joelhos no chão e coloca sua cara no corpo e clama a Deus, Deus não rejeita a sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Deus não rejeita a sua oração. De forma alguma. Ele vai te atender e ele vai te fazer maravilhas. No nome de Jesus. Aqui, gente, é a pedra da boca, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui que a bateria está indo embora, tá? Aí a barraca da Edilene aqui à direita. Oi, Edilene. Um abraço, viu? Não posso parar aí. Tem alguém lá. Ela está ali. Mas eu não posso parar aí. A López está do horário. Um abraço aí. Que Deus abençoe você. Deus abençoe todos aí do Terapina BR. Que é o coração deles que está aqui na Edilene. Está aqui nessa pedra da boca. Um abraço especial para todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Que fez os céus e a terra. Para onde glória o santo nome dele. Amém. Olha aí, gente. A pedra da boca, tá? Eu consegui colocar o cabo aqui. Eu ia encerrar aqui, mas não vou encerrar agora, não. Mas eu tinha que terminar aqui de falar com vocês, né? Então, meus irmãos. É isso que eu digo para vocês, tá? Se você... Se você tem fé. Se você crer. Você vai ver a glória de Deus. Então, liga para ele. 3332. Liga para ele, tá? Capítulo de Jeremias 33, versículo 3. Que diz. Clama a mim. Respondei, tirei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E os dois, os dois veem no chão. Dobro o joelho mesmo. Coloca a cara no pó. E grita e clama a ele. Como eu clamei no dia do Yuri lá. E ele me respondeu. Com toda a tua força. Com todo o teu poder. E ressuscitura dos mortos. No nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me ouvindo, tá? Eu... Eu, gente. Quando eu começo a pregar o evangelho. Gente, eu estou com um pastel aqui. E um salgadinho. Eu vou dar para esse menino aqui. Pega, pega. É porque a gente não pode parar, né? A gente tem carro e tal, aí. Dá para ele comer, né? Porque no mínimo ali ele está com fome, né? A gente teve um acidente agora aí, ó. Morto, ó. Só correndo ali, ó. Então eu dei para ele, gente. É um pastel que eu comprei. Exatamente para dar. Mas só que lá atrás lá. Eu estava passando só do lado direito. Eu queria passar do lado esquerdo. Para ficar mais fácil. Poder, né? Entregar para eles. Eu ia parar. Mas só que ali eu vi meio ruim para parar. Aí joguei para eles, tá? Bem enroladinho. Bem guardadinho, né? Então não tem problema nenhum. Já estava com isso aqui. Já para entregar mesmo. Para algum andarilho, né? Mas igual eu estava falando para vocês, gente. É o telefone de Deus. Geralmente eu falo que é esse o telefone de Deus. Porque ele pede para ligar para ele. Para clamar a ele. Clamar é falar com ele. Então quando você quer falar com alguém da sua família, você não liga? Quando você quer falar com o seu patrão, você não liga? Quando você quer pedir um socorro, você não liga? Então vamos ligar para Deus. Vamos clamar a ele. Porque assim ele vai nos socorrer. No poder que é no sangue do poder que foi derramado na cruz. Que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar aí, gente. Olha, mais uma vez eu quero deixar aí o meu carinho por vocês, tá? Deixar essa palavra aí. Para que vocês possam refletir sobre essa palavra. Porque, gente, é... Está lá em 2 Samuel sobre a arca, tá? Que Davi vai buscar a arca, tá? Está lá em 2 Samuel. Vocês podem conferir lá. 2 Samuel capítulo 6, para ser exato, viu? Então, vocês vão ver aí. Como... Como nossos antepassados, né? Nossos antepassados, eles... Eles viveram a vida em santidade, mas com dificuldade também. Não é diferente de hoje. Hoje nós vivemos com dificuldade. Nós temos dificuldade para viver em santidade. Porque a santidade não é para qualquer um. A santidade é para aquele que se entrega a Deus. A santidade é para aqueles que se entrega, entrega, integra a presença de Deus. Tá? Sejam santos como eu sou santo. Jesus falou assim dessa palavra. Sejam santos como eu sou santo. Então, para nós sermos santos como ele é santo, nós temos que integrar as leis do Senhor. Nós temos que entregar as tuas palavras. E buscar a tua santidade todos os dias da nossa vida. E debaixo da graça de Deus, através do teu santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que nós... Nós... Sempre temos que buscar aí a presença de Deus. Porque sem ela, nós estamos a pé. Sem elas, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Só o poder de Deus pode nos conduzir para a vida eterna. Só o poder de Deus pode nos conduzir aqui na Terra. Para que nós possamos viver dias bons. Mesmo que seja mal a nossa carne. Mas ele, como aos dias, se torna bons ao nosso Espírito, à nossa alma. Então, aqui está a dica, né? Que eu quero falar para vocês. E que essas palavras, como eu fiz lá no início da oração. Ela entra no coração de vocês. E que o Espírito Santo de Deus faça a revelação positiva. Para que vocês possam entender verdadeiramente como é a Palavra de Deus. E de que forma vocês devem proceder para alcançar aí a misericórdia de Deus. Como muitos alcançaram o que erraram. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele faltou reverência ao buscar a arca na primeira etapa. E assim pagou com a vida o seu sobrinho. Que era o zar, né? Mas, sendo assim, na segunda etapa, ele já foi mais cauteloso, né? E já usou a reverência a Deus. Porque nós temos que reverenciar o nosso Deus. Porque ele é santo, santo, santo. É o nosso Deus. Eu quero deixar o meu abraço aí para o Ademir, lá de São Paulo, de Santo Amaro. Eu quero deixar o meu abraço também para o Valdenezes. Valdenezes aí, ele e a sua família, a sua esposa, seus dois filhos. Está sempre orando por mim e pela minha família. Eu quero também aí colocar ele diante da graça de Deus. Com toda a sabedoria para que o Espírito Santo de Deus revela no coração dele. todas as palavras sábias que vêm do alto segundo trono da graça do Senhor. Para que ele possa agir, trabalhar, fazer a Tua obra, segundo a Tua vontade, meu Deus. Oh, Deus, cuida da vida do Valdenezes. Cuida da vida do Ademir. Cuida da vida de todos esses que estão orando por mim. Que eu estou orando por eles também. Para que eles recebam aí a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus vivo, em nome de Jesus. E que assim seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um deles. Para que todos recebam o Espírito Santo de Deus. E que todos sejam quebrantados de coração para sentir-se seguros na presença do Deus Todo-Poderoso. O Criador do Céu e da Terra. Aqui, gente, nós estamos chegando agora aqui em Itatim. Itatim, tá? Atravessando a linha aqui de Itatim, tá? Aí, ó. Santa Terezinha, até direita aí. Castro Alves, né? Aí sai lá em... Sai lá na 101, né? Sapeaçu, né? É Sapeaçu mesmo. Aí sai lá na 101, tá bom? Um abraço a todos aí aqui de Itaubim. Um abraço. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Nathanael, se ele estiver aqui agora, um abraço. Nathanael, para você, para sua tia, juvenita. Deus abençoe cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. E eu vou encerrar esse vídeo, gente. Porque ficou longo, né? Porque eu tinha muito que falar ainda da Palavra de Deus para fechar aí, né? Essa... Esse pensamento aí. Essa junção da Palavra de Deus que era através de Davi. Mas eu consegui aí mastigar um pouquinho. Lá do começo, né? Quando a Arca foi feita. Lá do começo, quando Moisés estava com aqueles 3.710.000 pessoas por aquele deserto, né? Fizeram um bezerro. Começaram a adorar. Então, quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites num monte também. Foi o único que ficou em carne, nem é pecador. Mas depois dele foi Jesus que ficou 40 dias e 40 noites também no deserto. Quando ele foi tentado aí pelo inimigo, né? Então, eu quero dizer para vocês que tudo isso vale a pena. Todo sacrifício que Moisés fez. Todo sacrifício que Davi fez. Todo sacrifício que nós fazemos. Nós podemos não perceber. Mas tem um valor diante de Deus. Tem um alto valor diante dos anjos do Senhor. Que ele leva até o trono da graça. E apresenta diante de Deus. E que vai estar lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, escrito nos livros. O que nós fizemos aqui na carne. Então, vai abrir um livro. Vai abrir outro livro. Eu creio que é um livro do bem e um livro do mal. Que sempre está junto. Um anda a par com o outro. Mas depois, gente, vai abrir o livro dos livros. Que é o livro da vida. Onde vai ter que estar arrolado o seu nome. Se o seu nome não estiver arrolado nesse livro. Você será jogado no lago de fogo e enxofre. Foi feito para Satanás e seus anjos. Deu da fundação do mundo. E ali haverá só choro e ranger de dente. Que é muito sofrimento. Significa muito sofrimento quando fala choro e ranger de dente. Amém? Que Deus possa iluminar o caminho de vocês. Que Deus possa abrir a mente do espírito e a alma. E fazer com que vocês entendam a vontade do Criador. De um poder que há no sangue do Cordeiro. Que é seu Filho Santo. Que foi e derramou o teu sangue aí na cruz do Calvário. Por mim e por você. Amém? Um abraço especial. Que Deus abençoe a todos. E vou encerrar aqui em Itatim BR-116. Hoje é dia 16 de setembro de 2023. Exatamente agora são 10 horas e 19 minutos. Um abraço especial para todos vocês aí. Em nome de Jesus. Não esqueça meus irmãos. Se inscreva aí no canal se não estiver inscrito. Confere a sua inscrição. E também deixa aí o joinha. Que nós necessitamos desse joinha aí. Por favor. E eu agradeço todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas e aqui na terra. Os homens que têm temor pelo teu santo nome. Amém.